Boa noite, senhores! E aí, pessoal. Tudo bem? Rapaziada! Quinta-feira, Sancho. Quinta-feira, conteúdo de quinta-feira. Qual é o conteúdo de quinta-feira, mano? Estamos trazendo novamente um convidado. E, cara, um convidado muito especial, Macau. Mas hoje em dia é mais especial ainda, Macau. Que é o aniversário das nossas moderadoras aqui no chat. Vamos começar por aí, então, reconhecendo devidamente. Pode deixar passar em branco, né? Parabéns. Parabéns, Lil. Grande Lil. Espero que você tenha um ótimo dia hoje. Exatamente. Então, rapaziada do chat, compartilhe aí seus parabéns e sua energia positiva por ela. Tem ajudado muito a gente em todos os últimos eventos. Deixa seu parabéns aí. E é isso. Muito obrigado, Lil. Parabéns pra você. Feliz aniversário. Tá falando quantos anos, Lil? Mano, eu não sei, mas eu sei, cara, que ela foi nossa companheira. Nosso único torneio, cara, que terminou 5 e meia da manhã. É verdade. E eu tava lá. Isso é um mérito grandioso, tá? É um mérito grandioso. Alguns viewers estavam lá também, acompanharam. Talvez alguns estejam aqui de testemunha pelo feito. Mas é isso, rapaziada. Fez 17? Ela tem um irmão gêmeo, mano. Ela tem um irmão gêmeo, mano. Ela tem um irmão gêmeo. Eu vi foto do irmão gêmeo da Lil já, mano. Muito doido. Irado. Enfim, rapaziada. Hoje é uma stream especial porque a gente tá com um super convidado, um grande convidado. O maior nome de 2021. O cara que venceu todos os torneios 2v2, ninguém teve chance com ele. Venceu com três duplas diferentes, ok? Venceu com o Power Ranger, com o DB, venceu com o Wesley. Com quem ele jogasse e ganhava vitória. Então, o cara era brabo demais. E na 1v1, também, a maior parte das vitórias, Power Rangers. Seja muito bem-vindo, maninho. Salve, salve, salve. Isso aí, Macario Santinho e galera do chat. Parabéns, Leo, também. Pô, ainda ganhando um parabéns do Power Ranger. Pô, brabo demais, maninho. Tô muito feliz em ter você aqui conosco. Não é a primeira vez que você tá na estação, mas, cara, pra começar o ano de novo, né? Pra começar o ano, Power Ranger na estação. Vamos conversar um pouco. A gente tem muita coisa pra falar. Gente, a gente tá falando do maior nome da América do Sul, ok? Nosso jogador argentino, Power Ranger. Tá treinado no português, Power Ranger? Tô, tô, tô. Já faz um tempo que eu tô treinado. Então, né, pô, interagindo, jogando com brasileiros também, muito tempo, né? Teve, pô, muito tempo de dupla com o Lopes. Jogou com muita gente também do Brasil. Sinto que, pô, você de hoje, pra você da nossa entrevista de um ano atrás, eu acho até que já tá bem mais solto nisso, né? Bem mais tranquilo. É, pode ser, pode ser. Um pouco, um pouco mais sim. Pode crer, pode crer, mano. Power Ranger, gente, galera do SA, mano, acaba acompanhando tudo, né? Consumindo bastante nosso conteúdo em português por causa do tamanho do Brasil. Acaba sendo meio inevitável. Então, mano, o Power Ranger vai estar conversando aqui. A gente vai estar nesse ponto médio aqui, mano, assim, essa curva entre o espanhol e o português, mas eu acho que todo mundo vai se entender muito bem. A gente já fez isso antes, a gente já fez isso com o Neus também. Dá certo, a galera se entende. Não, o Neus, eu acho assim, o Neus, ele é uma certa exceção, entendeu? Porque, mano, o cara fala português bem até demais, até assusta de vez em quando. Pensar que o cara argentino dominou tão rapidamente assim o português. Mas, bom, Power, a gente vai estar jogando umas partidas também aqui com os viewers, a galera vai estar jogando na sala e, gente, vocês que estão acompanhando aí, podem colar na sala aqui pra jogar contra o Power Ranger enquanto ele responde algumas perguntas, interage com a gente. Exatamente. Você vai estar podendo jogar contra ele aqui na sala. Então, rapaziada... E se você quer mandar uma pergunta também, nosso Discord tem um chat chamado Twitch Pergunta. Só ir lá e deixar a pergunta que você vai ser respondido. Exatamente. Lá no Discord, gente, eu sei que vocês, pô, vão estar ansiosos, vão querer compartilhar todas as perguntas de vocês aqui pela Twitch, mas, cara, guarda pro chat do Discord, porque lá no chat a gente vai estar trazendo tudo aqui pra dentro da transmissão, beleza? Uhum, uhum. Bom, vamos botar aqui a telinha do jogo, né? Só pra ir deixando aqui, mas vamos estar com o Power Ranger aqui o tempo todo. E, Power... Meu Deus. Cara, antes de tudo, mano... A gente acabou de receber um monte de anúncios sobre, tipo, o que vai ser o ano de 2022. Verdade. Tá empolgado, Power? Sim, sim, sim. Então... LB, LB, LB. Tô ansioso, tô ansioso. Muita coisa, cara. Muitos torneios diferentes. A gente vai ter torneio Crew Battle, 3v3, a gente vai ter... Possivelmente torneios presenciais, cara. Possibilidade de viagem. Então... Eu acho que essa é, tipo, uma das maiores expectativas. Eu... Eu já tinha conversado com você antes, né, mano? Eu tava muito ansioso pra LAN. E... Qual seria a condição de participar dos torneios LAN? Caso eles tivessem? Condição? Como assim, condição? É... Você, tipo... Você teria como fazer as viagens? Tem isso já, tipo, planejado? É... Pra você conseguir viajar pros Estados Unidos pra competir nos torneios? Mano, eu tava vendo isso. Tipo, eu não tenho a visa, mas eu vou fazer. É... Eu vou fazer tudo necessário pra ir. Ah... Sim, entendi. Então... É bom correr o quanto antes, né? A gente sempre fala correr o quanto antes atrás disso. Porque, cara... Às vezes são coisas que demoram bastante tempo, né? E, mano... Todo mundo quer ver o Power Ranger competindo lá fora, né, galera? Vai tá torcendo, mano, que nem louco, mano. Não tem jeito. Ou, esse aí é o Insta do Power, mano? É... Pode começar aí, já viu o Power. Vai começar com o Wesley? Ah... É... 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 Fila aí de quem foi entrando. De quem foi entrando aí, mano. Então, mano. O Wesley entrou, mano. Então o Wesley Final Boss. Ih, mano... Ou não. Ou não. Ou não. Saiu? Calma. O cara... O cara ficou com medo aí. O cara... O cara com o nome de Wesley Final Boss... Puxando aquela Artemis ali, mano. Ou... Com a nova skin, mano. Tava bem Final Boss mesmo. Olha, mas, galera. Então lembra de deixar suas perguntas lá na Twitch, que a gente vai tá trazendo aqui pro Power e perguntando pra ele. Ó, a primeira pergunta que a gente tem aqui, Power, é do DB. Ele perguntou... Power, qual foi o seu primeiro main? Lá atrás, quando seu nome ainda era ATR. Caramba, seu nome era ATR? Aham. Sim. Primeiro, o quê? Ah, é do seu nome mesmo? É do seu nome? A de Alan? É o primeiro main. É... Eu tinha... Eu me chamava ATR no passado. Aham. Mas as siglas são o seu nome? É Alan... Sim. Não, não, não. É porque aqui era muito famoso pra falar ATR. Entendeu? Era como... Como a gíria. O que você fala? Eu tô ativo mais ou menos em português. Ah, pode ver. Caraca. Tô ON! Tô ON! É isso. Ah, entendi. Entendi. Cara, que doido. Pode ver. E qual era o seu primeiro main no Brawlhalla? Meu primeiro main foi... Foi Sentinels. Gente, jogava muito Sentinels. Estava spamando recovery no offstage. De hammer? Aham. Eu lembro até hoje disso, é. Sério. Faz sentido. É, um jeito ousado de começar, mano. Acho que muita gente começa com medo de offstage, né, mano? Não o Power Ranger. Então, maninho, eu queria também... Diga, Sancho. É, vou falar, mas... A gente sabe que... As argentinas tem uma predisposição pra jogar no offstage, cara. Não querendo criar estereótipos... É meio difícil. É meio difícil não criar estereótipos, né, mano? Ô, Power, por que que todo mundo da Argentina joga tão maluco no offstage, Power? Qual o sentido disso, cara? A verdadeira lembra da Argentina, né, mano? É, esse cara é muito foda. Não tem jeito, cara. Foi daí que começou. Então, cara, porque a gente sempre sente que tem algo diferente nos jogadores argentinos, não sei, eles são mais ousados que o normal, mais malucos, mano. E é até engraçado, porque no caso... É, eu acho que você, dos jogadores argentinos, é um dos jogadores que eu vejo, assim, mais centrado, mais calmo na partida, sabe? Eu diria até que é diferente. Porque a gente tá falando que, tipo, mano, tem um certo playstyle argentino, mano. Mas o Power Ranger, ele é um dos caras, assim, pô, mais sólidos, mais calmos do que eu já vi, cara. Então, é até um pouco diferente do que a gente tá acostumado, né? Vai ser, vai ser. Então, maninho... É o Urubo Master, né? E, cara, a gente também, na entrevista que a gente fez com o Power Ranger no início do ano passado... É, o Urubo Master, gente. É o Urubo Rei, o Power Ranger. A gente deu esse apelido nem à toa, mano. Porque o cara, ele sobrevoa todo mundo com a mente. Ele sabe quando ele pode entrar, mano. É, enfim. Enfim. O cara é o cara nesse sentido. Eu treinei muito. Eu treinei mais do que eu treinava antes. Tomei mais no sério o jogo também. Eu tava... Eu queria muito ganar nesse jogo. Foi isso. Entendi. Então, mais uma questão de postura mesmo. De levar o jogo mais a sério que antes. Aham. Treinar mais, assistir mais replays. Você realmente criou uma rotina de treinos, assim? Ou era mais, tipo, quando você tinha tempo e você tava treinando? É, isso. Eu criei uma rotina de treinos também. Aham, muito interessante. Eu fiquei jogando quase todo dia. Muitas horas. É, eu acho que é inevitável, né, cara? Tem que treinar. Não tem jeito. Mas uma coisa que a gente reparou, né? Você formou uma conexão com o Lopes ano passado muito forte. É meio difícil não falar... É meio difícil falar do Power Ranger e não falar do Lopes, né? Porque eu acho que os dois estão, tipo, muito conectados nessa história ao longo do ano. Isso sim. E eu lembro de você comentar também que aprendeu muita coisa com ele, cara. Como é que era o seu contato com o Lopes, Power? A gente aprendia muito junto. Fazia muita espada. Porque a gente... O que eu assistia que ele fazia crime, falava pra ele. E o que ele assistia que eu fazia crime, ele falava pra mim. Era assim porque a gente sempre... A mais difícil time é porque... A evolução de vocês como dupla foi gigante, sinceramente. Então, em 2020, né, que começou o destaque. Na Alton de 2020, se eu não me engano, aquele Double Core, que foi o primeiro torneio que venceram juntos. Nossa. Eu tô com a memória aqui. Caraca, a memória tá boa, mano. E a partir dali, Power Ranger e Lopes viraram, tipo, mano, uma potência gigante do 2v2. Todo mundo sabia que, cara, ia ter que lidar com dois grandes jogadores. Mas vocês foram ficando, tipo, cada vez melhores. Num ponto onde parecia que não tinha nem mais competição na 2v2. Era alguém tentando tirar alguma partida de vocês. Porque vocês ganhavam tudo. Foi, tipo, bem absurdo. Bem absurdo. Inacreditável, na verdade. E vocês, assim, como você falou, né, vocês treinavam muito juntos. E, cara, vocês na 2v2 conseguiam se completar muito bem. Acho que isso que era impressionante, sabe? Um tinha o que parecer equilibrar, faltava no outro. A cobertura era insona. Exatamente. É, sim. É. E esse foi muito difícil. E como que foi a linha do tempo, mais ou menos? Porque eu lembro que vocês jogaram um pouco... Foi em 2019 que vocês começaram a jogar um pouco. Daí você foi jogar com o Wesley e você voltou com o Ops depois? É, foi... Acho que a gente começou a fazer também no 2019. Não tinha majors ali, acho. Não tinha 2v2. 2v2 não tinha, acho. Exatamente. Era só a comunidade. Então, a gente jogava comunitários, mas depois a gente chegou em 2020, o primeiro oficial. Acho que foi o Winter. Daí o Lopes, a conexão do Lopes estava muito ruim. Daí eu tive que tentar jogar com ele. Eu fiquei jogando com o Wes. Joguei com o Wes. Depois a gente joguei com o Neus. Com o Neus. Depois voltei com o Lopes. 3, 2, 1... Isso. 3, 2, 1... Isso. Naquela época também, início de 2019, foi quando começaram os torneios oficiais com o 2v2. Teve... Toda... Um giro de quem joga com quem. O Wes depois foi jogar com o Legit. Enfim. Um monte de coisa começou naquela história. Então, a Winter de 2020, que foi o primeiro, né? Foi... The Bay e o Legit que levaram. Exatamente, exatamente. Que era uma dupla favorita na época. Mano, eu lembro... Eu lembro do Paul Ranger falando, mano... Acho que... Falando comigo, né? Falando, cara, tipo... Tem que dar um jeito de vencer o Legit. O Legit era, tipo... O grande cara da 2v2. Não tem como competir com ele. Alguém tem que parar esse cara. Eu lembro de você falando isso, Paul Ranger. Tipo... É. E é engraçado, né? Porque o Legit acabou parando um pouco de jogar e... Enfim... Mas realmente foi o jogador que começou, né, mano? Foi talvez o primeiro grande nome da 2v2 na nossa região, mano. O usual dele na 2v2, realmente... Eu queria falar algo disso, tipo... Com o Legit, eu tenho muita história porque, tipo... Ele foi o cara que me ajudou a mexer nas configurações do jogo. Eu aprendi muito com ele. Caramba. Eu conheço ele desde que eu era platina, mais ou menos. Nossa, que ótimo ele. Enfim... Eu conhecia muito o Legit também. Já que ele era muito bom. A gente crescia junto, também. Então, e... Numa época bem... Bem antes, gente, de começar os torneios oficiais 2v2. Estamos falando aí, cara, de anos antes de ter o cenário competitivo 2v2. Na época o Brawlhalla era muito menor aqui, né? Eles estavam começando a jogar e, enfim... Não, pensar que 2020 foi o primeiro torneio oficial 2v2. Então, cara, 2020. Pô, muito recente. Muito recente. A gente acompanhou todos os torneios 2v2 da região, assim. Bem doido. Real. Pau de comunidade que aconteciam antes, né? E o Legit naquela época, cara... Ele chegou... O Legit foi o primeiro cara a trazer Canon, a trazer o ZOL pra 2v2. Muita gente fala do Sandstorm, né? Como se ele tivesse inaugurado isso, mano. Mas eu sinto que o Legit, cara, foi o grande nome. Mas é porque o Legit não mostrou pro mundo, né? Ele mostrou pra América do Sul. Mas, cara, o que o Legit fazia de 2v2 com o ZOL dele naquela época, mano... Não tinha ninguém fazendo igual. Era... Era muito insano. Era muito insano. Ele tava muito... Muito adelantado na época. É isso. Era absurdo, cara. É... E... E, Power, qual a sua história com o Canon? Onde... Quando que você começou a jogar de Canon? Porque, mano, a gente pediu pra... Pra escolher uma arma pro Brawl Tale e você botou o Canon Goldforged, que tá lá no fundo do Brawl Tale e tal. Quando que você começou a jogar de Canon? É uma história de muito tempo ou é mais recente? Mano, acho que foi em 2020 que eu comecei a jogar ele. Acho que foi para o... Foi para o Summer... Summer 2020, acho que você lembra que eu cheguei do Nometista? Sim. Aham, sei, com Wesley. Sim, lembro. Foi... Foi isso. Foi aí que... Então foi pensando pra 2v2 mesmo, Canon? Aham. É. Sim, sim, sim. Faz sentido. Não, eu até lembro que eu cheguei na 1B1. Acho que na... A mena, você me disse, não é mais... Tipo, não era muito sério. Uhum. Eu sou... Sou pra brincar. Mas fui. É, 2019, o que mais me recordo de você é na Razer Fight League de AIDA. Nossa, é verdade, AIDA. Eu penso... Você em 2019, eu penso na AIDA. Oh! Também tinha uns gameplay kamikazas que ele fazia de vez em quando pegava umas foice, né? O Power Ranger, mano. Tinha umas play dele lá, mano. É verdade. A gente tem que lembrar desse play do Power de Foice também, mano. Muito bom. Muito bom. Feito. É. É. Mostra a minha puxa, né? Foi só... Vamos botar as perguntas que tá ficando bastante aqui. Wesley tá perguntando pra você, Power, jet ou reina? Ah... É, eu sou ruim com reina. Tem jeito. Vocês tudo jogam Valorant, né, mano? Não tem jeito. É. Tentei jogar muito, eu adoro também. Com a galera aí. Então, mano. Mas acho que quase todo pro player de Brawlhalla que eu conheço joga Valorant, mano. Impressionante. O pro player de Brawlhalla que não joga Valorant, digita aí no chat, por favor, mano. Porque eu ainda não conheço você. E todo mundo que eu conheço que é pro player de Brawlhalla, joga Valorant. Não tem jeito. Parece que é inevitável. Bom, tamo já pertinho da Winter, né, Power Ranger? É... Cara, tipo... Semana que vem já. Você vai jogar 2v2 com o Wesley? Pô, vou jogar com o Wesley. Vamos jogar aí. Uma brincinha. Pode crer. Como foi na BCX, né? Então... E... Bom... Claramente, gente, Power Ranger e Wesley são a dupla favorita do torneio. Acho que... Não preciso nem falar muita coisa, né? É ver se alguém tem chance realmente contra eles, né? Porque... Já tinham jogado juntos, já tinham boa experiência e agora... Enfim... Nesses novos tempos também. Sem o Lopes no cenário. Sem o Legit no cenário. É um outro cenário 2v2, né? Porque agora... Aparentemente o Legit... Falaram que o Legit vai jogar o Winter. Vai jogar o Winter, né? O Wesley comentou aí no chat. Aparentemente tá procurando dupla. Ou... Ou... É meio complicado, né? Porque a galera tudo já tentou fazer um planejamento... Anterior. Bom... Vamos ver se ele consegue encontrar alguém pra jogar ou não. Ele tá sem duo, né? Mas vamos ver. Legit, cara. Porra... O cara tem títulos aí, né? O cara carrega vários títulos aí, 2v2. Não é pouca coisa não. É um bicho. Mas agora, né? Atualmente... Qual é a dupla que vocês mais se preocupam? Power? Você e o Wesley. Quem que vocês acham assim que vocês mais tem que se preocupar no torneio? Mano, eu perguntei isso pra Wesley. A gente acha que... É... Kine Hyper... É, foi a primeira dupla que eu pensei também. Kine Hyper. Acho que... Belita SoFM pode dar uma brinca também aí. Acho que esse cara vai jogar bem. Então, essas são as duplas que a gente mais destaca, né? É... Jogando. Porque se a gente for parar, esse é o último top 3. Ou top 3 da BCX. Você e o Wesley em primeiro. Kine Hyper em segundo. The Bay Fiend em terceiro. E no nosso último torneio de comunidade, foi diferente. Mas foi diferente porque você e o Wesley estavam em times diferentes também, né? Então... Foi outra estrutura o torneio. Deixa eu até dar uma olhada aqui, porque no nosso último torneio... E o Wesley Yus, cara... Então, então... O Wesley Yus foi um time complicado de se lidar. O Wesley Yus foi um time fortíssimo, cara. Foi interessante demais assistir jogar. O Yus tá pra jogar com o Hazard ainda, né? Só confirmando. Se a gente não tem nenhuma troca doida. Se alguém tiver informação aí. Eu não sei. Não sei. Não sei. Eu não... Normalmente eu não sei. Não falei com ele. Se ele ia jogar com o LX. Não tenho certeza. Eu acho que sim. Eu acho, né? Então... Eu acho que os Unic Attack Boys vão ficar juntos, mano. É, eu acredito que sim. E em segundo lugar tinha ficado... É no último torneio de comunidade. Pô, o Ranger e Nagy também, né? Outro grande jogador argentino de 2v2. Verdade. O Kaina com quem? O Kaina com certeza com o Hyper. Estão treinando, estão jogando juntos. Eles ficaram em quarto esse torneio porque o Power e o Wesley também estavam jogando separados. Já montaram outras duas duplas fortíssimas. Insano. Mas, cara... Kaina e Hyper é outra grande dupla aí que vocês têm que, mano... Ficar de olho. Ficar de olho. Uma dupla que tá grande demais. Tá treinando. Deus jogadores bem jovens, com muita energia, muito explosivos. Então... E na 1v1 Power, Wesley é quem mais te preocupa? É... Sim, Wesley. Eu acho que é Wesley. Vai chegar bem. Muito bem. É, mano. Muito bom. Joga bem, né? Joga um pouquinho. Dá pro gasto, né? Dá pro gasto. Ele tem... Ele tem... Ele tem seus picks ali, ó. Cê se lembra do Sobrado? Pô, o cara puxou um... Um Volkov e começou a jogar Sunasai, sim. Nossa... Cara, ô... Aquilo ali... Sim. A estratégia que ele usou naquele Volkov foi... É, ele... É verdade. Ele tem picks. Ele tem estratégias, né? Porque ele tem o... Ele tem o Macho Man dele... Tá sendo, tá sendo. Vários momentos que apertou... Mas a Artemis já foi um pocket pick muito importante também. É, muito bem. Aham. A Artemis foi muito bem. Mas ele chegou a tentar a Artemis contra o Power e... E não tinha funcionado. Daí ele trouxe o Volkov, aquela gameplay maluco... Maluco. 100% biruta dele e funcionou. Tipo... Muito bem. Volkov do Wesley é bizarro. Aliás, cara... O único jogador que consegue fazer o que ele faz é Volkov, né? Tipo... Não... Não tem nem dúvida sobre isso, né? É... Tá... Tá muito bom. Sando a 6. Ó... Só trazer aqui, ó... A gente deu o Beats aí... Agradecer ao Phantom Youtuber aí... Pedindo pra você ensinar ele a jogar de Blasters, hein? E raposinha verde aqui, no final. Você joga de Blasters? Você... Qual a sua relação de Blasters, Paulber? Você curte jogar, mano? Mano... Eu me atimo em Blasters. Eu atimo em Blasters. Eu atimo em Blasters muito bom. Só que eu não... Acho que não vou trazer... Nunca mais... Porque eu atimo muito... Consistente. Inconsistente. Acho que vale a pena jogar isso. Aham. Entendo, entendo. Mano... Eu entendo... Cara... Quando você falou, eu acho... Cara, eu já pensei. Inconsistente. É o que ele vai dizer. Porque, cara... Blasters... Essa é a grande dificuldade dela. É uma arma que tem muito potencial. Você vê alguns jogadores, tipo... Muito bons de Blasters, assim... Com um gigante potencial. Mas é muito difícil manter a consistência dos resultados de Blasters, né? Porque é uma arma muito 880, eu sinto, cara. Ou funciona muito bem. Ou tu não clica. E tu quer trocar de arma. Eu não sei, cara. Eu não sei. A gente tem aí... O Cold Tracks é o exemplo mais consistente de Blasters do mundo, mano. Mas quando ela funciona, é muito difícil de fazer ela... De sair dela, sabe? Eu sinto. Pode ser. Pode ser. Ela tá colocando muita pressão em você. Eu acho muito difícil você sair dessa pressão. Pode ser. Mas o que eu sinto é que isso não recompensa tanto a dificuldade que é você chegar nesse Flow State dela, sabe? Entendi. Você sofre muito. A gente tem cara... Realmente. O Cold Travis é o nome do cara mais consistente. E ainda assim... A consistência dele a gente vê, cara. Oscila bastante ao longo dos torneios. Acho que ele se ajuda muito com o Machado. Foi isso que ele conseguiu jogar no Blasters. Apesar de que eu acho que a última BCX, né? Que foi que ele ganhou. Foi muita Blasters. Muita Blasters. Mas teve partida também que foi muito Machado. Então... É o que você disse. Uma coisa completa a outra aí pra ele. Uma coisa doida, cara, que você começou a jogar muito depois foi o Rocket Lens Power. Eu não lembrava antigamente de você jogar de Rocket Lens e hoje em dia... O que você acha da arma? Nossa, é muito boa. É muito boa, muito consistente. Eu acho que fora, na gringa, estaria muito certo jogar Rocket Lens. Porque... Acho que tem uma arma que tilda muito. Muito, muito, muito mesmo. E a galera não tem muita experiência, né? Eu sinto isso. Aham, só tem o... Ali os caras tem só o... O Gosselix. O Gosselix. Então... Eu acho que... Eu acho que no NA principalmente. Porque se a gente for olhar na... Na Europa, tem mais jogadores. Tem um pouco mais de jogadores de Rocket Lens. Mas no NA é bem pouco mesmo. E normalmente quem jogava de Rocket Lens conseguiu causar muito na região. Só por a galera não saber jogar contra. Tipo... Stingray, Gosselix. Pegou os caras muito despreparados pra jogar contra Rocket Lens e conseguiu um ótimo resultado. Então... É... Realmente. E... Oh! E esse novo patch power? Esse buffzinho. Na Rocket. Agora. Side Light e Dare conectando sempre. Vai dar pra dar uma moral pra Rocket Lens, hein mano? Tô com medo do Wesley. O que ele vai fazer? Eu acho que os puzzles principais passam a ser jogados de Rocket Lens. É... Isso é certeza. A gente deixou tudo trabalhando nisso. Temos... Combos vivos. Implementando... Ozyla e Dare. Agora que ele fica consistente... Tem Rocket Lens. No 2v2. Exatamente. Exatamente. É... É... É muito interessante ter o true combo consistente até pelo fator 2v2 também. Vai ajudar muito a fazer combo. Enfim... É bom. Tá muito bom agora. É... Mas Power. Pra mim, ó. Vou falar pra você, mano. Queria pegar a sua opinião, mano. Porque a minha opinião a galera já tem. No último patch a gente teve um buff gigante nas Catars. No Neutral Air. O que você acha disso, mano? Você tá jogando de Caspian. Pelo menos jogou aí no nosso último sábado. Jogando absurdamente bem de Caspian. O que você sente das Catars agora? Você gostou do patch? O que você planeja jogar de Catars? Como é que tá a sua opinião sobre a arma no momento? Pra mim... Eu achei bizarro que eles buffaram o Neir por fazer esse true combo. Tipo... Não achei muito... Tipo... Não achei muito sentido. Tá ligado? Por que? Não teve muito sentido, mas... Acho que... Não mudou muito ainda. Não mudou muito ainda. Na minha opinião. Tipo... Tem que ser muito... Situacional na minha opinião. O Neir. Entendi. Pra mim. Mas eu não testei muito. Eu acho que eles não imaginavam que ia ser true combo. Eu sinceramente acho que eles não imaginavam que ia ser true combo. Mano, eu duvido que eles não soubessem, cara. Uma coisa assim, muito... Mano, porque já foi. Já foi antes. Eles basicamente voltaram. Eles voltaram. Retrocederam o patch, sabe? Aham. Mas é que tipo... Sei lá. Eu sinto que... Isso... Tendo isso no jogo, você meio que limita um pouco o approach da Catars, sabe? Você sempre vai querer fazer approach de neutral air. E a Catars é meio que tipo... Contrário disso. É você sempre usar o movimento do momento lá, sabe? Você quer fazer approach de diferentes modos. Vai ter momentos de stage light, momentos de light. Dare, sabe? E você só querer sempre buscar o neutral air pra fazer esse true combo. Sei lá. É, cara. Eu não sei. Porque true combo de 3 hits na Catars é uma coisa que me assusta muito, mano. E eu não sei. Porque essa gameplay tipo mais passiva e tranquila... Tá sendo muito recompensador agora, né? Pra mim essa é a maior preocupação. Acho que a gente vai ver muito jogador bem passivo jogando de Catars pra acertar approach no neutral air, sabe? Talvez não na nossa região, porque isso não seja tão comum na nossa região. Mas, mano... É... Prepare-se, gente. O NA vai ser um show disso, cara. O NA vai ser um show disso. Pensa aí. Magdi, Stingray... Todos esses caras, mano. Vão estar jogando de Catars. O RGMJ, ele tem uns momentos... Ele consegue ser agressivo, mas tem momentos que ele gosta de ser calmo e levar pra esse lado mesmo. É. Eu vi uma coisa que mudou. Não sei se muita gente viu. Que dá pra fazer Nair Recovery Unchampable. Nossa, pode que... Dois Dodge Windows. É. É... Isso também que... Isso ating muito forte. Isso sim ating muito forte. Se você não dá Dodge, o cara faz Nair Recovery e se toma. Nossa. Cara, isso é realmente bom. É, realmente. Mais detalhes aí, então, né? Pensando um pouco mais no aéreo. Eu realmente não tinha muito olhado pra esse lado. Olhei realmente mais pros True Combos. Mas então, cara. São muitas coisas a mais aí potentes pra Catars. E tipo, recompensando... Recompensas grandiosas pro hit mais fácil de acertar da arma. Isso aí que é o que me dá medo. Exatamente, Wesley. Eu tô bem assustado nesse sentido. Bom, eu não sou competidor, então eu fico um pouco menos assustado. Mas eu vou narrar e vou sentir as dores por vocês. Vou sentir as dores por vocês, gente. Acho que quem jogava de Catars, mano, é o momento de aproveitar também, né, mano? A Yuzo aí também, cara. O Rented deve tá, mano, soltando fogos, cara. Nossa, eu nem falo. Porque ele reclamava bastante que tava fraco. Ele tava esperando por esse buff no Nair há muito tempo, o Rented, mano. O Rented é tão viúvo do Nair quanto eu sou viúvo do Undistan no Serda Blasters, mano. Tão viúvo quanto, mano. Olha aí o cara, rapaz. Ô, mano, essa skin tá muito louca. Que isso, cara. Tem muito efeito. Que isso, cara. Muita coisa acontecendo, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tô perdido aqui, cara. Ele tá subindo o céu. Eu tenho certeza que o Weston trouxou só para mostrar a skin, tá ligado? Tenho certeza que eu posso sujar pra vocês. É, rapaziada. É isso, gente. Stream aqui, mano. Bem chill, nada, mano. Partida aqui, ó. Grand Final de torneio isso aqui. Rapaziada. O cara vai ficar frenético aí com essa Artemis. É o ritmo do Wesley. Ô, é um Orion, mano. Desculpa, mano. Pra mim ele parece muito uma Artemis, mano. Eu super acreditaria, mano. Se eu não tivesse visto que era uma Spirna merda ali antes, mano. Ô, até a cor, mano. A cor me engana muito mais Artemis agora, mano. Mano, ele tá na cor do passe, cara. Ô, mas não parece uma Artemis, mano. Ali, ó. O Neus tá que nem eu ali, mano. É Orion. Mano, eu demorei a entender pra caramba. Ah, não. Pelo amor de Deus, cara. Na load screen eu tinha certeza que era Artemis, mano. Começou a partida realmente. Ok. É o Orion, mano. Mas eu tinha certeza que era Artemis, cara. É. Parece, parece, parece. É difícil diferenciar mesmo. O Neus ali. Artemis ou Vector, mas Orion? É, gente. É Orion Prime, galera. Exatamente. Orion Prime. Ai, que isso da SMK, mano. Pô, o óculos foi direitinho, mano. Aqui, ó, gente. Pior que esse é um matchup difícil, né, mano. Foi bufado o matchup difícil do jogo, né. Tanto a Catarse quanto a Rocket Lens. Bem engraçado isso. Bem curioso. É, vai ter muita Suri agora, Watt. Vai, mano. Eu tenho certeza. Pô, América do Norte então, com certeza. Mas aqui mesmo no SA a gente vai ver, mano. Mas tinha alguns jogadores que já estavam jogando de Catarse. Acho que eles vão conseguir aprontar ainda mais. Mas, Sanchal, bota mais algumas perguntas aí, cara. Que eu sei que tem bastante perguntas aí no chat. Hum, então. O Nick que tá fazendo uma pergunta dupla. Na realidade, dupla. Falamos no Power. Como se sente sendo o primeiro argentino a conquistar o topo do pódio em um Major? E como você vê o futuro da eSports na Argentina? Mano, eu me senti muito contente. Eu queria fazer algo para os países aí. E falando com... Eu acho que vai crescer. Mano, eu acho que vai crescer muito a Argentina. Tem os torneios aí de... Ojalá Argentina League, que eles estão fazendo. Aí os caras estão melhorando, tá ligado? Eu concordo. Eu acho que vai crescer. Mano, e eu acho principalmente... Se houver uma oportunidade de jogar um torneio LAN... E, cara, você levando a bandeira da Argentina para um torneio LAN... Cara, eu acho que isso vai ser, tipo, muito importante para o país, sabe? Porque, cara, cria uma conexão muito forte. Só vamos relacionar, Sancho. O Fiend quando ele ia competir lá fora, mano. O Fiend quando ele ia competir lá fora. A emoção que era para a gente, mano, assistir ele levando a bandeira do Brasil lá para fora, cara. Exatamente, exatamente. E eu sinto que isso engajou muito mais gente no jogo por conta dessa representatividade, sabe? Muita gente ficou muito mais, assim, vidrada na participação, em esportes, em torneio, por ele estar lá representando, sabe? Você vai assistir uma transmissão oficial e, cara, tem um jogador brasileiro lá. Então, mano, o Power Ranger, cara, levando a bandeira da Argentina para um torneio LAN... Ainda mais, cara, com a capacidade que ele tem plena de vencer qualquer que seja o torneio, sabe, mano? Cara, seria uma coisa, com certeza, assim, muito grande para... Não só para a América do Sul, mas principalmente para a Argentina, né? Acho que isso inspira muita gente, cara. Isso inspira muita gente. Aham. É. Espero muito que a gente possa ver isso rolar, né? Que esse ano realmente aconteça. Pô, se rolasse no Mid Season, então, cara, já ia ser perfeito. Imagina, 4 da América do Sul ganhando viagem tudo pago para competir no Mid Season. 32 do mundo todo, 4 sul-americanos, cara. Isso aí ia ser... Isso ia ser demais. Realmente estou torcendo demais para esse evento conseguir acontecer, cara. E aí, seguindo aqui, temos aqui, ó. Você acha que países como Uruguai e Paraguai conseguem crescer nesse vasto cenário competitivo de Brawlhalla? Abraços, cara, você é 10. Valeu, mano. É... Não sei. Eu só conheço um cara do Uruguai que é Shoga. O cara é streamer, chama Cedra. Mas eu não consigo... Eu não conheço muitas pessoas ali, então, eu não sei. Às vezes a conexão deles é com eles, mas não sei também. É, a gente tem no Peru, né, o Hanabi, cara. Grande jogador. É. Mas é aquilo, né, são muito mais, assim, exceções. É difícil porque quando a gente fala da Argentina, a gente tem vários nomes, assim, muito grandes da Argentina. Tem o Paulo, tem o Neus, o Aron, né. Tem o... Tem o Nagy, cara. Tem gente da Argentina. Tem a Anto. Tem a Anto. Tem a Anto. Tem gente boa, muito boa aí da Argentina. Hum, Lanx. Muita gente, muita gente. Agora... Agora... Outros países, né, quando a gente vê, tipo... A gente ainda tinha uma presença ainda considerável do Chile quando a gente tinha o Legit, quando a gente tinha o Trick. Mas mesmo o Chile a gente deixou de ver e ficou uma coisa bem mais, agora, entre Brasil e Argentina, né. E quando a gente vê alguém de outro país, é assim, a exceção. A gente espera que o Brawlhalla consiga crescer, é... É... Pra todos os países... E realmente pode ter três jogadores, né, mas às vezes são jogadores competitivos. Exatamente. Porque com certeza tem jogadores nessas regiões, mas... É, o cenário competitivo a gente sabe que ele é mais fechado. Tá existindo, tipo... A Liga Peruana lá, sabe? Tipo, com certeza tem jogadores também lá, mas no Peru. Mas aqui, a gente só não vão pros torneios oficiais, às vezes. É isso. Ou pegam colocações mais altas dos torneios oficiais. Exatamente. Tem que pensar nesse lado também. É, é. É que cresça, né. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Bom, e ó, Power Rangers. A partir de março, mano. A partir de março, 4 mil na estação Brawlhalla por final de semana, cara. Pou. A coisa nos torneios de comunidade tá esquentando, mano. Deixou de ser brincadeira. Agora é papo sério, mano. É muita grana valendo nos torneios de comunidade. É. É, isso é muito bom. É... Nossa, eu vou ter que levar mais sério aí. Não vai dar pra brincar isso aí, é. Mas... Vai ser que... Tem que fazer igual aquela Fate do Sabrazo 52, cara. É. É. Mas... Aquilo foi muito bonito. O Phantos tá realizando um sonho da vida dele, mano. Jornando contra o Isaiah do Power, mano. Em stream. Oh. Deve tá emocionado agora, cara. Não, foi 52 que eu tenho um. Ah, foi do Sabrazo 51 que foi a Fate. Nossa. Nossa. Verdade. O Power venceu de Fate, né, mano? Hum. Oi. Uma Fate, cara. Clean. É. Foi quando foi louco essa merda. Eu lembro. Uhum. Foi... Foi muito irado de acompanhar aquela... Meu Deus, mano. Da onde veio aquela Fate? Verdade. Aquele momento foi o momento que a gente falou assim... Não, mano. Power Ranger ele ganha do que ele quiser, mano. Ele veio aqui só... Ele joga do que ele quiser. Tá safe. Porque foi logo em seguida do Po dele, né? No torneio oficial. Aham. Foi logo em seguida da Summer que ele tinha vencido. O cara parecia realmente estar em... Outro nível, mano. Acho que aquele torneio foi muito louco. Você venceu, Power. Foi... Venceu absurdamente fácil, cara. Você não perdeu nada. Você não perdeu nenhum jogo, cara. No top 32, sabe? Foi bizarro, mano. É. Bizarro. O que aconteceu agora, mano? Acho que eu só perdi pra Nagy. O que aconteceu ali? Pra Nagy perdi. É. Você perdeu um jogo pro Nagy. Verdade. Foi o único jogo que você perdeu de todo... Todo torneio. Ele venceu tudo de zero. Ele perdeu um jogo num site pro Nagy. Só isso. O que aconteceu naquele torneio, Power Ranger, mano? Você... Pô, mano. Você acordou diferente. O que aconteceu? Não, eu sei, mano. Mas... Não ganhei do jogo pra esse palhaço. Esse torneio é meu. Mas você acha que a galera também tinha um pouco de dificuldade de lidar contra a Orbe? Mas se bem que também a foice tava tão boa, cara. Não, Sérgio. Falando da Summer, Sérgio. Falando da Summer, mano. Falando da Summer. Desculpa, entendi, entendi. Então, mano. O Po, mano. Que ele destruiu tudo, mano. Esse era um pick que você tava treinando, Power? Pô, a gente nem tinha visto, mano. A gente nem viu aquele Po. Que? Eu não treinei muito, né. Pra mim era só uma coisa escondida. Porque você gosta de esconder pick, né? Isso a gente sabe. Acho que era só uma coisa escondida. Eu não treinei muito esse pick. Acho que eu treinei um pouco com o Max Purson contra a Lopez. Mas não foi mais que isso. Então, o cara chegou destruindo no torneio, mano. Foi bizarro. Foi, assim, beirando o inacreditável, mano. Esse Po aí, brother. Mano, a gente narrando o Power, a gente tava tipo, mano. O que que tá acontecendo, cara? O que que tá acontecendo nesse torneio? Ninguém previa aquilo, cara. Foi muito estranho. Foi um dos torneios mais estranhos, assim, que eu narrei. Mas foi muito divertido também, né? Por conta disso. A gente adora quando uma coisa, assim, muito diferente do esperado acontece. É muito irado. É. Quando eu coloquei eu, é muito OP. Pô, era muito OP também. É, pode crer. Na época tinha, a Gauntlet's ainda tinha outro combo. Ainda tava muito forte. Sim, sim, sim. Ele ainda é muito boa, né? Realmente. Pô, e na mão do Po, né? Cara, você não pariu de pegar a Dodge, cara? Cara, você não pariu de pegar a Dodge, cara? Era melhor ainda, porque tinha né certo o combo, sabe? Era... Na verdade, tinha isso. Pô, mas... Aproveitando, cara. Aproveitando, vou só deixar uma pergunta aqui. Será que a gente tá aqui nesse contexto, mano? Power. Mooning. O que você acha desse personagem? Será que a gente vai ver, mano? Mais de Mooning em torneio? Sim. Alguém tende a puxar Mooning? Você acha que ele tá forte pra competir? É, acho que tá muito forte pra competir. É, tipo, tem... Dois armas que... Que são muito boas pra neutras. Tem... Mano... Asics, eu acho... Vou de voo. Só o Downsing é muito bom, mano. As demais são meias bizarras. Tem que saber quando usar. É... Mais que eu nem... É... Asics, acho boas também. Vou de voo. Tem o Downsing também. Tem o Tiver. Mano, acho que vai ser muito, muito bom. Algum vai trazer, certeza. Algum vai trazer. Ou Samson. Algum desses vai trazer. Aham. A América. Aqui, talvez, o Wesley, acho. Normalmente, não é que o DB puxando isso do nada, velho. É possível. O DB que gosta de puxar esses picks novos também, né? Mas o Wesley também não me impressionaria, não. Porque, cara, se tem alguém que tá... Muito bom de foice e trazendo picks diferentes de foice e sendo muito bem sucedido é o Wesley, né? Então... Realmente, eu imagino. Depois você diz aí pra gente, Wesley. Tem intenções, mano. O cara deve estar escondendo, mano. Você vai sendo aquelas coisas assim que vai vir do nada e... A gente só vai ter que aceitar, mano. É, que nem a bola. É, que nem o Vokov. Verdade, mano. Aquilo ali, cara. Ninguém faz o que o Wesley faz com aquilo, mano. Ninguém. Mas... Pode já colocar aí na cabeça. Quando apertar, o Vokov é uma grande possibilidade. Vai vir. Vai vir. Tem que estar pronto. Tem que estar pronto pra sair de sig de machado, mano. Tem que estar pronto. É. Segue aí, Santiago. Com as perguntas aí, galera. O WargaLog tá perguntando aqui, ó. Qual dica você dá pra ganhar partidas mais... Mais partidas ranqueadas? Pois estou tendo muita dificuldade em conseguir ocupar meu fode do Battle Pass. Ah. Tenta... É complicado. Tenta... Tenta não jogar muitas, mas se quiser jogar, jogar concentrado. Pô. Claro que é melhor. Pô. Mas o problema de não jogar muito Power, é que ele precisa de 100 wins, mano. 100 wins? Sem wins. É um passe, mano. Sem wins. É um passe, mano. Ah, faz isso aqui. Faz isso aqui. Perde muito elo. Muito, muito. Tipo, perde todas essas partidas. Daí você ganha 100. Pô. Vai ter que chegar contra bois, mais ou menos. Dropa tudo, mano. Dropa tudo. É. Dropa tudo. É isso, Jelly. É isso, cara. Então, não pode brincar com isso, não, cara. É isso. Esse tipo de coisa, você não pode falar de brincadeira assim, não, mano. Exatamente. Caralho. Eu estou chutando que é uns 150, 200. Eu acho que eles não podem ir tão maldosos assim também, não. O cara fala uma coisa dessa aí, mano. Irmão. Vira uma rebelião aqui. O Zera está perguntando, qual duo tu queria para jogar uma BCX presencial? Qualquer pessoa no mundo, Power. Você puder escolher qualquer pessoa no mundo. Quem você jogaria 2v2? O Bill Gates, o John Cena, quem? Mano. Se não for esse, eu jogaria com... O Blaze ou o Godly? Pode crer. Ah, eu acho. O Booming foi o segundo que você falou? Não. Godly, Godly. O cara do... Ah, o novo parceiro do Simple. Aham. Caraca, verdade. O Blaze parece um ótimo... O Blaze parece um ótimo companheiro de 2v2 também. Eu não conheço tanto o parceiro do Simple, mas... Realmente. Bom, curioso que você falou dos jogadores da Europa, né? É... Você acha que a Europa está melhor do que a América do Norte na 2v2, Power? Eu acho que eles têm um meta melhor. Não sei se eles são melhores, mas eles têm um meta melhor. Isso é certeza. É, então. É possível que esse ano a gente veja, né? Esse embate de Europa contra a América do Norte. Eu fico bem curioso. Exatamente. A gente vê até momentos em que alguém conseguia disputar contra o Booming. Tem momentos que parece que tem uma disparidade que... Sabe? É... Eu acho que é mais saudável. Perde um pouco o sentido, sabe? Sim, sim. E na Europa, cara, parece que toda hora tem alguém lutando ali pelo topo, sabe? E, tipo, mesmo quando era Ekno e Blaze conseguindo ganhar tudo, era sempre uma luta, sabe? Não era uma coisa, tipo, que eles conseguiam, assim, parecer que não tinha nada. Era uma adaptação, eles retornando... Era sempre sofrido, era sempre por pouco. Gente, agradecer aí todo mundo que deixou beats, que deixou sub nesse... Nesse momento aí também, rapidamente. Aqui, ó. Muito obrigado, Artic. Muito obrigado pelo sub com Twitch Prime. Ele deu sub aí a 10 minutos. Valeu demais pelo seu apoio. Primeiro sub na sua jornal, seja muito bem-vindo. Fãs também mandou beats aí, cara. É... Falando, me ensina a jogar de Blasters Power. Mano, galera aí no hype. Muito obrigado aí todo mundo que tá apoiando, que tá acompanhando mais de 200 espectadores aí assistindo. a nossa transmissão, gente. Estamos muito bem-vindos. Ô, Power, e essa Great Sword aí, hein, mano? Rolou um treinamento? Rolou, rolou. Pra WCX, então. Fiquei na expectativa de ficar vendo o Magger ali. Nunca veio. Então, cara, eu fiquei sabendo que teve torneio da Coliseu que tu levou de Great Sword, não teve? Aham, mas foi... É, foi em 2001. Foi contra o Lopez também. Joguei Magger. Entendi. Caraca, mano. É, tá pra acontecer. Tá pra ser isso aí. Por enquanto, quem tá trazendo realmente pros oficiais de Great Sword vai continuar sendo só o Hazard. É. É. Great Sword é muito boa, mano. Mano, eu acho interessante. Mas eu acho isso também. É uma arma que demora tempo pra ela aparecer com mais consistência no Competitive, porque demora tempo pra os jogadores digerirem, né? Tem mais de um ano agora já. Sente confiante com ela, né? Eu sinto. Sente confiante com essa arma aí, mano. Oh, Slimes. Tem que aparecer na stream, mano. Fora da stream não conta, mano. Fora da stream, mano. Nem aconteceu, mano. Brincadeira, mano. Não tivesse o mérito também, não. E, ó, aproveitar que você tá jogando aí, ó. O Nick tá falando ali, ó. Você joga no mouse, certo? É. Explica aí uns macetes pra conseguir fazer umas coisas difíceis sem machucar a mão, como o Dash Dance. Ah, sim. Bom, como que eu consigo fazer? É, acho que sim. Porque o Dash Dance, essas coisas você tem que fazer tudo numa mão só, né? O Dash Dance tem que fazer com... É, você usa a Dodge no Shift, né? Ah, eu só uso a Dodge no Shift. É isso. Pula com... É isso. Pula com... Com... Com a... A wheel do mouse. A rueda. A rueda. Sim. Nossa, cara. Com... Caraca, mano. Que bizarro. Tu usa o... Tu usa o scroll do mouse, mano? Aham. Meu Deus. Vai dar troll, né? É. Ah, sim. É o padrão, isso, macau. Mas você aperta ele ou tu gira ele? Ah, eu aperto ele. Caraca, ô, mano. Mas você tem que ter um mouse bom, né? Com um scroll bom de apertar, né, mano? Porque se eu... Cara, sei lá, mano. Se eu... Calma, o scroll do meu mouse é muito ruim de apertar, mano. Não sei, ele é duro. Isso não quebra rápido? Você não tem que, sei lá, trocar rapidamente várias vezes o mouse? É. Eu lembro do scroll quebrar várias vezes, mano. Você ficar apertando ele. É, por isso que eu comprei um muito bom, um que me recomendou... O Stringer, que valeu pra mim. Comprou um. É... Daí eu comprei com esse aqui, é muito bom. Eu tenho um chá pra esse. Mano, goleiro cara, mano. O cara compra mouse game pra jogar Brawlhalla, irmão. Mouse brabo aí, rapaz. O cara chega ali, mano, na loja ali pra comprar. Ah, eu preciso, mano. Eu sou um jogador profissional, sabe? Eu preciso de um mouse aqui, mano. Pra... Pô, essa é de fazer minicidade aqui, né? Esclou resistente. Mano, você joga o quê, mano? Valorant? César? Não, não. Jogador profissional de Brawlhalla mesmo. Jogo de luta. Jogo de luta mesmo. Jogo no mouse. Oh, mano. Isso é muito doido, cara. Ainda mais que se a gente parar pra olhar a tradição, né? Dos arcades e pá, mano. Aí você vê, tipo, um jogo de luta, mano. O cara, o melhor da região, joga no mouse. Mano. É muito estranho mesmo. É. Sensacional. 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 Oh, mas sim, cara. Cara, se o power consegue fazer o que ele faz no mouse, mano, é prova de que não tem desculpa. Dá pra jogar Brawlhalla de qualquer jeito e fazer muito bem, mano. É a maior prova possível. Eu viro e mexo aqui e apareço aqui falando, não, gente, ó. Joga no teclado. É melhor. Vai ser mais confortável, mano. Aí, cara, o quê que adianta falar essas coisas se tem Power Ranger, mano, aqui? O cara joga no mouse e ganha tudo, mano. Isso aí... Eu fico até sem argumentos aqui. Invalida tudo que falou, né, cara? Invalida tudo, sabe? Invalida tudo, mano. Invalida tudo, mano. É costume, é costume. Você tem que jogar como você tá mais... Mais confortável. Não tem endereço. Aí você veio do FPS, né, pro... Pro Brawlhalla. É... Não FPS, mas um jogo... Parecido ao Brawlhalla. Um jogo de luta, assim. RPG, também. Ah, é que não te chamava? É... Tipo, não... Acho que não tem aqui na... Tipo, não tem na Brasília. É só... Era um jogo... Um jogo só da Argentina. Chamava Imperium Mal. Caraca! Entendi. É... Aí... Eu apertava F1, F2, F3... Depois eu jogava como isso, também. É... Pra ser uma... Uma movimentação incrível. Entendi. Caraca, que doido, mano. Pensar em F1, F2, F3... Eu consigo pensar em Ragnarok. Eu fiz em Tibia. Também usa os F2, o Tibia? Aham... Usa os Q2... Entendi. Era... Era uma coisa de uma época, né, mano? É... É... E depois eles... Eles chegaram à conclusão de que não. É horrível usar os Fs pra... Usa os números mesmo, que não faz sentido usar os Fs. Então... F é coisa que não muda de acesso rápido, sabe? Mano, deixa eu pesquisar esse jogo aqui. Imperium. Imperium. Enquanto isso, ó... O... O EK José tá perguntando com qual dupla você vai jogar os Majors. E se tiver uma BCX LAN, você vai? É... Vou chamar com Wesley. É... BCX... É... Eu vou fazer isso. Brabo. E ó, o Jelly perguntando aqui. Que foto é essa que tu usa no seu Discord? Ah, é... É um anime muito foda. Terraformes. Eu recomendo pra vocês. É muito foda. Qual o nome do anime? Terraformers. Terraformers. Deixa eu ver aqui, mano. Ah, Terraformers. Pode crer? Pode crer. É uma coisa meio espacial? É... Os caras criam... Umas hormigas aí no Marte. Daí essas hormigas evoluem... Por querer matar os humanos. Coisa assim. Achei a foto aqui. Entendi. Uma coisa meio... Hunter x Hunter. Ah... Hum... Lembra bastante pelo menos dessa plot. Ah, mas o Hunter x Hunter os humanos não criaram a formiga, né? Faz sentido, né? O... O Phantom perguntando... Power, você gosta do Phantom Foz e Raposa Verde melhor meia Izeia do Brasil? No jogo. Passou. No jogo. Não vou me! Não concordo com isso ai do Brasil, Max. Iiiiiiii! Rapaz! É rapaz... Vai ter que trabalhar mais por esse título em Phantom... Tem que trabalhar mais... E o Zera ta perguntando aqui ó, vai jogar de phantom raposa verde em algum major? Jamais Jamais? Nunca mais mano, mas aí é muito ruim Jamais Jamais vai acontecer, juro pra você Jamais, 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 jamais Vocês lhes buffarem muito o canon e a blaster Jamais Entendi É isso gente, não precisa nem criar esperanças phantom Esquece mano Esquece mano Ô Power, e como é que ta assim, a vida com relação a tudo assim? Como que você ta conseguindo conciliar tempo de... Você ta fazendo faculdade já? Agora, agora to nas férias, eu volto no fevereiro Eu entendi E não fica muito apertado não cara, essa vida de Brawlhalla e faculdade ao mesmo tempo? É, sim sim, mas eu não... Eu só vou direto pra fazer os exames, tá digo, eu não estudo muito Entendi Se dá certo ou dá, se não, sei lá, dois... Eu to fazendo agora pra contar ao público, mas... Na Argentina você tem que fazer um bagulho que se chama CVC, você tem que... Rendi 6 matérias, aí você consegue começar a carreira Ué, eu ainda to fazendo isso, tipo... Eu rendi, acho que eu rendi como 5 matérias, mas... Eu aprovei só 3, acho 3 ou 4 Entendi 3, foi 3, ta faltando 3 mais pra começar a carreira Ah, entendi Pode crer mano, e você pretende continuar jogando Brawlhalla normalmente, sempre acompanhando o cenário competitivo e tudo Ah, é, tem tempo, tem tempo até que eu desse show, ótimo Então, ta crescendo muito, né, tem muita grana agora também, no meio, enfim... E as premiações em dólar que chegam, mano, convertem aqui em premiações gigantes, e pra Argentina vira ainda mais grana, né, na... Acho que na perspectiva de vocês, cara, eu acho que... Acho que na realidade, eu não sei o quão diferente do Brasil, tipo... Eu acho que é um pouco similar Macau, seguramente É um pouco similar É até pior, é até pior, é até pior Porque aqui tem muito... Como que chama? Inflação, tá ligado? Aham Aham Inflação, tipo... Não adianta, tipo, ganhar muitas vezes Porque depois, os bagulhos aqui são muito caros de qualquer jeito, tipo... Até no Brasil são mais baratos Ah, então... É que aqui é, eu fico mais rico Mas não tá tendo inflação, sei lá, semanal, diária, não, né, não tá assim Aham... Ah, agora eu não sei, mas tá batendo sim Caramba, então isso realmente é complicado, porque daí você ganha o dinheiro e ele vai perdendo valor... Muito rápido, né É É, e isso... Isso é realmente complicado A minha amiga tá lá e ela falou que, tipo, não tá sentindo nem um pouco barato pra ela estar lá, sabe? Não, não é nada barato, é muito caro, é muito caro Então realmente tá... pode estar um pouco similar, né, o negócio que eles conseguem fazer com o dinheiro, sabe? É, o dinheiro é muito melhor pra o Itália ali no Brasil, eu tenho certeza Entendi Bom, então até pra gente ter uma noção um pouco melhor, né, porque a gente sabe muito pouco A gente só sabe que a Argentina é um país, assim, que tem dificuldades econômicas Tal como o Brasil tem dificuldades econômicas, só que a gente não consegue traçar um comparativo muito bem, né? Não tem muita noção da realidade Sabia que a fase tava ruim igual tava pra gente, sabe? Mas realmente não... É, mas pensar que, cara, pô, na Argentina você pode estar com um poder de compra pior do que no Brasil é bem bizarro de pensar Bem bizarro Mas é isso, né? Pelo menos em dólar É, pelo menos O... É, isso realmente ajuda bastante O Slimeiter perguntando aqui Você tinha dito no chat da live um dia que ia trazer o Magger caso não nerfasse o Hammer Agora que nerfaram ele, meu sonho de ver pelo menos o Magger e o Major acabou? Acabou, acabou, acabou completamente É isso, não pode deixar as esperanças Mano, pior que nem foi pro nerf, porque o nerf nem foi muito, muito grande Não morreu muita coisa, mas... Só eu que não tenho muita vontade de jogar Magger Eu tinha muita vontade de jogar Magger na PCX Foi por isso que eu cheguei Entendi Mas... O Magger é o único de Great Sword, sei lá, gostava Ou Jain não é muito uma opção, assim? Porque acho que Jain realmente é o Great Sword consistente que a gente tem no jogo, né? É Eu acho... Pô, eu que curto jogar É... É o... Vai ser... Eu vou trazer... É o jogo... É o jogo... Magger ou... Ou mato? Acho que acho que eu não vou trazer pra mais, eu acho Aham Entendi Aham E Power, quais são... Já que tu tava falando de pique, quais são os planos principais? Eu sei que você é um cara muito misterioso, que segura esses piques E não adianta nem eu perguntar muito, mas você tem... Tem alguma pista, assim? O que provavelmente você tá trabalhando? O que você tem treinado? A arma que você tem curtido mais jogar na 1v1? Alguma coisa assim? A 1v1, ainda não sei, mas na 2v2 a gente tem deixado trabalhando num... Uma coisa que vocês vão falar, que porra é essa? Hum... Hum... A pista é Pinhocker, Pinhocker não Ok, 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 beleza Tem pelo menos uma pista aí, mano Fico curioso, mano Fico curioso Power Ranger sempre traz novidade, mano O cara nunca entrega tudo, ok, gente? Vocês pararem pra ver, mano A estratégia do torneio de comunidade e a estratégia do torneio oficial é diferente, é outra É diferente, é diferente Ele é bem mais econômico nos torneios de comunidade Chega no torneio oficial, ele traz alguma carta na manga Algum pique surpresa, algo do tipo E... É sempre surpresa, né mano? É sempre surpresa É... Mas os caras que assistem a mim na Rank já vai saber, porque eu treino É, não tem como não treinar, né cara? Não tem jeito É... Mas sim, vai ter uma coisa bizarra aí na 2v2 Curioso, cara, tô bem curioso Falta pouquinho já, né mano? Sexta-feira Essa sexta agora, essa primeira sexta, mano Da semana que vem Já é o... Já é o 2v2 da mãe Dia 28 Exatamente Ah? Daqui 8 dias Logo ali, cara Que doideira Tá muito pouco É rapaziada, ano começando Finalmente, pô Finalmente também Esse intervalo aí longo Pelo menos esse ano a gente tá começando cedo também, né? É, então Começando cedo Ano passado a gente começou em março já, cara Praticamente não América do Sul foi só em março Esse ano a gente já tá começando em janeiro Já tem torneio pra fevereiro Já tem torneio pra março Já tem torneio pra tudo, cara Ô Quente Sempre muita coisa acontecendo, cara É sempre que é bom É sempre que a gente curte Bem... bem animado aí Ô E essa abrinha aí, hein irmão Puxou a abrinha Isso aí é o pique da... Vencedor da BCX, cara Era o pique pra ganhar do Wesley, né? É, eu tô com o Hammon Só caiu Não, não pode ser Não Sério isso? É sério, é sério É sério, é sério É Hammon, caiu isso Que isso, cara Mano É até difícil, mano Pensar porque, cara Faz todo sentido não, mano Puxar a brim pra ganhar do Wesley Mano Quanto tempo O Fiend não fez isso Pra tentar Levar o torneio do Wesley, sabe? E conseguiu algumas boas vezes Mano Eu pensei, não, mano Power Ranger preparou essa brim Especialmente pra vencer do Wesley Friamente calculado Pra chegar lá, mano Conseguir superar a Eu acho que ele tá falando do rando Nessa partida agora aqui, Macau Ah tá, mano Tô falando da BCX Na BCX É Você treinou essa brim aí? Não foi rando na BCX não, né, Power? Não, não Não, não Mas... É... Foi para a choca contra o Recinte Ah, tá Então foi um Pix Que susto, mano É Delicado Meu Deus do céu, mano Que susto Tem um ataque do coração aqui, mano Que isso, mano Que isso, mano Que dedicado isso O Neuze, ele comentando Mas que eu acho que nenhum argentino treina Pix Joga de... Não Pode crer Pode crer, Neuze Ando, ando Chega muito Cana Nossa, mano Ou ou não, mas aquela brinca pra jogar contra o Wesley foi... Fez total sentido Fez total sentido Fez total sentido Era necessário E foi uma vitória sofrida, né, mano Eu achei que ia rolar um reset Eu achei que ia rolar um reset ali Não deu Não que não Não deu Ainda bem que não, né Porque se rola também é difícil, cara Pra mim, pra você Só tinha que ter cifra Mas pra mim Ainda bem que não rolou Oh, mano Não sei, mano Pra mim Eu queria ver você vencendo aquele torneio Porque eu acho que era bem inédito, mano Então, assim Eu tento nunca falar pelo meu lado torcedor, tá, gente? A gente deixa bem de lado quando a gente tá narrando, trabalhando Mas, bom Aqui eu tenho outro momento, mano Eu queria ver você vencendo aquela BCX, Paul Eu fiquei bem feliz que você venceu, mano Destruído o Wesley Destruído o Wesley Destruído o Wesley Destruído o Wesley Ô, gente Sendo bem sincero, cara Eu sei que muita gente tem essa coisa meio clubista aí de, mano, Brasil, Argentina, pá Mano, eu sinto nada isso, mano Nada, tipo, nada Zero Não sinto Pensa assim, galera Eu vejo a América do Sul, mano Como se a gente tivesse todo mundo no mesmo barco Porque no fim das contas a gente tá no mesmo barco No fim das contas a gente... É assim mesmo É, a gente tá numa situação muito parecida, cara A gente, mano, irmão aqui, sabe? Lado a lado, a gente sofre dos mesmos problemas Tudo que impacta, mano, o Brasil impacta a Argentina Então, cara Eu não separo nada disso, mano Então, se eu sentir ali, mano, aquele torneio Eu queria ver o Power Rangers vencendo, mano Não tinha nada a ver com o fato dele ser argentino ou não, mano É só porque, cara Eu achei que ele merecia Era um grande momento E eu queria ver aquela vitória acontecer, sabe? Eu não sinto nem um pouco dessa rivalidade Eu sei que, cara Vira e mexe aparece gente no chat assim, mano Com essa energia negativa de tipo Brasil contra Argentina Cara, gente Deixa isso de lado, sinceramente, mano Cara, as maiores... Várias das maiores duplas Isso é uma herança que a gente quer que não seja mais uma tradição Uma tradição que a gente não quer que seja tradição Então, então Isso é uma herança ruim, cara Uma herança ruim E, cara, muitas das maiores duplas que a gente teve, cara Que era mix entre Argentina-Brasil, Brasil-Chile, Argentina-Chile, cara Várias Mano, pensa aí, cara Power Ranger e Lopes, mano A maior dupla da história do SA, provavelmente, mano Brasil e Argentina jogando juntos, mano Pensa em DB Legit ou Wesley Legit, mano Brasil e Chile Mano, é isso, mano Sabe? Não tem essa Pior que acho que... Pior que acho que na 2x2 Tem mainstream de 2 brasileiros? Tem? Fiendi Baltazar SteelSeries Fiendi Baltazar Fiendi Baltazar e SteelSeries Foi só essa, né? Foi só essa? Tô tentando pensar aqui, mano Não teve outra dupla que ganhou, acho, entre eles Que fosse só brasileira, né? Porque, mano, basicamente 2020 Foi o Wesley vencendo Ou com o Legit Ou com o Power Ranger Teve DBLX DBLX Na BCX Ah, DBLX Aquele torneio que todo mundo quer esquecer, mano Mas a gente não... Nossa... É... Até eu esqueci agora Verdade, mano DBLX ali Aquele... Aquele insulto coletivo de Great Sword que aconteceu Nossa... Meu Deus É, mano Foi o ponto fora da curva Oh, Jack Mas que bom que você foi solado, mano Pelo grande monstro aqui Power Ranger, mano Um grande clínico Então... Venham ser solados vocês também aqui por ele, gente A sala tá aberta Só da exclamação sala E vir jogar E pode deixar essas perguntas também lá no chat Tweet Perguntas No nosso Discord A gente tá trazendo pro Power Rangers Lembrando também, galera Que tudo isso aqui vai estar saindo no YouTube depois Cortado, editado Alguns melhores momentos dessa conversa aqui Que a gente tá tendo com o Power Então, dê uma olhadinha por lá A gente tá tentando dar uma renovada No nosso canal no YouTube E adicionar, cara, mais coisas Mais coisas diferentes E a gente tá... Caminhando pra começar a trazer mais conteúdo Diferente pro YouTube Então, enfim, fica a dica Se ainda não... Segue a gente no YouTube Deixa o seu follow por lá E você não vai se arrepender Bastante conteúdo que vai estar rolando E tá pra sair esse... Esse... Esse work visual aqui também Da estação, né Não eram os planos A gente tá nesse visual ainda Tá pra sair Então... Continue aguardando, gente Continue aguardando pacientemente O do Kaina vai estar saindo no YouTube sim Logo, logo tá... Vai Tá em trabalho Tá em trabalho Piscina aqui com as perguntas O... O fã tá perguntando Qual o seu youtuber de Brawlhalla favorito? Ah... Acho que... Pô... Tem geral assim todo mundo? Ah, acho que geral Pode ser de Brawlhalla Pode ser de Brawlhalla Pode ser de Brawlhalla Pode ser de Brawlhalla Pode ser americano Europeu Qual o que você gosta de assistir aí? Tem algum que você acompanha? Tem um, tem um Eu não lembro o nome agora Mas o cara faz uns... Uns combos muito bons Agora... Vê se eu depois disso Só pesquisar o nome Ok Combo 1v1 ou 2v2 que você tá falando? Pera aí Como assim? 1v1, 2v2 Ah, é que você falou que ele faz uns combos muito bons Mas é de... Ah, é 2v2 O cara se chama SWIRFT SWIRFT Ah, a galera tava comentando ali O cara... O cara é muito... É muito... O cara faz muitos pontos Eu curti muito o conteúdo dele Sério, é muito bom Eu recomendo muito Vocês assistem São aqueles combos gigante Gigante De dupla? Tem isso Mas tem combos ótimos também Tem um vídeo dedicado Por... Universais do Hammer Universais do... The Sword Acho que... Universais de Machado também Eu tô vendo agora Eu tô vendo agora, mano O vídeo dele Tem muito bom conteúdo Eu curti muito, sério Eu conheci faz pouco tempo, mano Tem... Tem um vídeo aqui, mano O primeiro vídeo que apareceu foi Longest Team Combo Brawlhalla Combo Collection Número 4 Ou seja, tem muitos Mano... Provavelmente, pô Um cara que, cara Dedica uma boa parte da vida dele Em... Descobrir novos combos em dupla de Brawlhalla E, cara Sinceramente Se eu jogasse Brawlhalla Dez anos atrás Era algo que eu estaria fazendo, mano Porque eu lembro que eu ficava no Grand Chase, mano Gravando vídeo de combo Montando combo E fazendo coisas do tipo Eu acho que, cara Eu mais novo A coisa que eu achar mais divertida Era ficar fazendo combo 2v2 no Brawlhalla Sabe? Pegar alguém pra ficar fazendo combo gigante E, oh Realmente É muito divertido assistir esses combos Eu já tinha visto alguns no Twitter É Mas é... É É muito bom Eu curti muito esse conteúdo Muito, muito Muito É o melhor conteúdo que eu assisti Pode crer Oh, ótima dica, então Ficar calma aí pra galera Nossa, mano Tem uns combos extremamente precisos, cara É insano isso E, oh O Zera tá perguntando aqui E esse visual de malandro aí? Como assim me suar Isola sua aparência Seu look Seu look Look de malandro Do Power Ah, normal Mano Camisa branca O Power é estiloso, gente O Power é gatinho, mano Camisa white Verdade Eu não sei como é que são os nomes de estilos assim na Argentina, mano Eu já não sei nem no Brasil, né, mano Como é que eu vou saber na Argentina Mas, mano Eu vejo o Power Ranger, mano E pra mim E pra mim ele é galã Facheiro, verdade Facheiro Pode crer Facheira Pode crer Pode crer Pode crer, mano Falar gato aqui é outra coisa? É o que, Nelson? Que que é gato aí, mano? Ah, que tipo Cara Gato é tipo Cara Hum Quando você queria chamar um cara Você fala Por exemplo, né Por phrase É gato Assim Ah, pode crer É só uma coisa normal Casual mesmo Nossa, mas que Isso é Isso é meio Isso é meio Não é ordinário, tá ligado? Tipo Ao contrário É Não é algo muito usual Não é muito usado Não É usado Mas tipo Não é que tipo Se fala bom e isso Entendi Isso é uma comunidade específica Não é um elogio Se fala Ó Ó, o Neus falou ali É igual Eu acho que é mais Eu acho Eu acho mais que é quando você tá meio bravo E chama o cara de gato Então tipo É uma parada assim meio negativa quando você tá irritado Ah, eu uso assim não Eu uso assim não Eu uso assim não Ou não Talvez eu sou assim Mas eu uso sempre Quando eu tô falando de gato É, mas eu sou meio Isso Entendi Então é só casual mesmo Ok Mas é uma coisa de alguém que você é mais íntimo ou não? Sim, sim, sim É Você não vai e fala tipo O gato pra Pra um cara que você não conhece Entendi É, entendi É É Aqui a gente fala mano pra tudo, né? A gente fala Mas a gente não tem um gato assim Quer dizer, eu tô tentando passar num relativo aqui Acho que não Ou, legal mano Chamar os outros de gato Ou, o Sanji quando faz isso Soa extremamente debochado Nunca pensei que isso poderia ser algo normal em algum lugar Aí ó Tá vendo? Legal Macau Você que fica com preconceito Pode crer mano, é eu que não sabia, né? É Tá por fora, tá por fora Eu lembro mano, eu lembro uma vez, cara A gente tava no Discord A gente fica no Discord, né mano? No grupo de amigos E daí, cara O O Honda Que é um amigo nosso, mano Ele joga valorante Ele joga rala com a gente O Honda Então Mano, o que a pessoa tinha feito com ele, mano? Ela tinha brigado com ele Então Então, mano A professora ficou bolada com ele que ele chamou ela de gata Nossa Porque o Sancho, ele fala gata pra tudo Sabe? E em Cal, mano Ele fica falando muito isso de gíria, mano E ele fala gata, tipo, com os amigos dele, sabe? Aí o Honda falou isso pra professora dele e não deu bom não, mano É isso Ficou meio errado Influencers Ah, o Honda é muito fã O Honda O Honda é um menino muito bom Pra quem não conhece, gente Ele é um jogador de valorante Então, mano Acho que muita galera do Brawl conhece ele pra jogar valorante com ele também, provavelmente E ele joga pra honrar também É bem doido Porque a gente conheceu ele recentemente E, mano Ele já conhecia, tipo, o nosso canal há bastante tempo E... Tô bem doido Inclusive, ele tá começando a se filmar É... Começou no... Acho que o último mês Esse aí é o canal dele, ó A Sancho deixou aí Pra quem curte quem lutou de valorante O cara é extremamente bom no valorante, gente Eu não... Ele joga muito Se você... Se você joga Valorant Se você joga Piper E quer saber os princípios Você tem que assistir as lives dele Ele... Ele é muito bom disso Exatamente E ele ajuda Tem um monte de dica lá também Cê quer... Cê gosta do jogo e quer aprender, mano Lá é um bom lugar Exatamente Olha, eu... Gente, cês sabem que eu jamais seria A pessoa recomendar alguma coisa de Valorant aqui, mano E tô abrindo a minha sessão Porque realmente o cara é muito brabo Merece, merece, merece Merece, merece, merece Dá esse reconhecimento aí Que ele começou a estudar mais recentemente E um conteúdo muito bom aí Pra quem curte E um monte de vocês também Devem jogar Valorant aí, né Então... Certamente deve ser interessante Pra vocês também, galera Ô Power, cê tem intenção de competir em algum outro jogo, cara? Sem ser Brawlhalla? Aproveitando pra perguntar Ahn... Ahn... Acho que é difícil também, né Conciliar, competir em mais de um jogo É muito difícil Ah, acho que... Se eu focasse 100% Acho que eu chegaria a ser muito bom na Valorant É, né Acho que não Eu se focaria na Brawlhalla Mas o máximo que aconteceu muito isso E a pessoa realmente sucedeu Era fighting games que se assemelhavam um pouco, sabe? É... De alguma forma era parecido Mas... Jogos extremamente diferentes assim, mano É muito difícil você conseguir manter jogando os dois, gente Tem que focar Muito complicado Olha o slime aí com o Magger dele Nossa... Tá mesmo esse Magger aqui Ô, é muito bonito esse skin Tá bom demais É verdade, mano O Link tá perguntando aqui Power, como você ficou ao ganhar todos os torneios do ano de 2021? Como que? Você ficou ao ganhar todos os torneios do ano de 2021 É, que que você sentiu? Ah... É... Quando no final de ano eu me senti, tipo... Muito... Muito completo ali, ó Não faltou nada Então... Eu me senti muito bom Muito bom E Power, eu lembro, cara Sinceramente, assim... É... Eu lembro em 2019 Não, em 2020 Perdão Quando começaram os torneios oficiais E, cara Você passou por alguns momentos difíceis em 2020, sabe? Eu... Eu lembro disso, assim De você se sentir desconfortável com o jogo Pensou em parar Sabe? Pelo menos Das memórias que eu tinha Você chegou até a falar sobre isso Então, cara Foi uma grande mudança, né? De um ano pro outro É... Foi o Lopes que me fez voltar ao jogo É... Isso que eu ia perguntar O Lopes teve alguma participação nisso? Sim... O Lopes... Os dois voltaram a jogar junto, né? Não foi essa... Quando vocês voltaram a jogar junto Foi isso? É... Foi... Um torneio da comunidade Que ele me chamou pra jogar Falei... Não... É isso, sabe? Então... É até difícil, né, cara? Não tem nem como não reconhecer O impacto do Lopes De modo geral também, né? É... Na carreira... Não só com a carreira dele, né? Impactou na nossa região Mas também tudo que ele influenciou outras pessoas, cara O Paul Ranger Foi o jogador mais próximo do Lopes Mas, cara Um monte de gente aprendeu muita coisa com o Lopes, né? Não tem como não falar dele É... Cara, vai ser... Vai ser sempre lembrado Eu gostaria pelo menos Que serra sempre lembrado Mano... A gente vai fazer com que ele seja Nossa comunidade é... É muito difícil esquecer, cara Ele realmente marcou muito Exatamente, ó Gente, daqui a pouco... Ó... Tem que deixar passar um tempinho, né, mano? Porque ainda é cedo, tá ligado? Aí, mano... A gente faz um filme sobre ele, tá ligado? Assim, 45 minutos, assim Sobre o Lopes, mano Pega footage dele jogando Faz umas entrevistas Aí, mano... Aí vem aquela cena, assim, dos pro players, assim, né? Comentando, assim, na época, tá ligado? Assim... Ah, mano... O Lopes... Que bom, mano... Oh... Ia ser irado, mano... Já vi filmes assim... Comentários sobre o jogador Que tem comentários de outros jogadores É muito legal E tem bastante isso em... Em outros fighting games, sabe? Tem, 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 tem... Tem uns canais que fazem bastante isso, é bem legal Dá pra fazer... Dá pra fazer um filminho Mas tá muito cedo, gente Tem que passar um tempinho aí, mano Aí a gente faz um filminho Mano, o Lopes foi... Foi muita inspiração No sentido de que tipo Você... Você entrava no jogo e você falava Ah, velho... Tipo... Eu não quero treinar muito, tá ligado? Entra, eu vou jogar nesse minuto Já era Aí você assistia ao Lopes Este time O cara tinha 120 horas em duas semanas É impossível não ficar motivado com um cara que faz isso, tá ligado? É impossível Você não consegue, tá ligado? Pode crer, cara Foi isso que ele... Que ele... Que ele fez... Pelo menos em mim, tá ligado? Ele... Ele... Esse treino é intensivo, intensivo Muito Treinar muito É... Muito irado isso, cara Tinha muita energia realmente pra... Pra jogar e pra treinar o Lopes Impressionante Uhum... Ele realmente gostava muito do jogo É... Um cara que gostava muito do jogo Era muito apaixonado pelo jogo Gostava muito que ele fazia Gostava muito da comunidade Era realmente uma... Enfim... É, né? Vai continuar sendo uma inspiração pra... Pra todo mundo, rapaziada Todo mundo aí do competitivo Eu sinto que, mano Todo mundo tem alguma herançazinha, sabe? De alguma coisa que aprendeu com o Lopes É... Eu acho bem curioso isso, mano A gente viu isso um pouquinho dele em... Em todos os jogadores principais da região Fora o treinamento, né? Que ele deu pra galera Porra No sentido de, mano Jogar contra o Lopes era, porra Isso é uma barreira É, mano Se supera Ninguém sabia, mano É... Impressionante, cara Tem... Tem uma sprint muito boa, cara Assim... Do Fiend, do Wesley Do DB, assim, mano Tipo... Mano, como é que eu jogar contra o Lopes, mano? Alguém me ensina a ganhar do Lopes, mano? Tinha... Tinha... Rolava muito disso, cara Era muito bom Aí, ó, o DB Eu tenho todas as sprints aqui É, mano Eu... Os sprints eram muito boas, mano Umas plays, assim, meio bizarras do Lopes É coisa muito engraçada, mano Duas side-seek no Small Brohaven Sobre o DB Lopes Hum... Hum... Tem várias... Várias coisas memoráveis aí, mano Tem que juntar essa footage toda depois Né? Brabo demais E o... O Sniper tá perguntando aqui Comprou sua corrente aí com todo o dinheiro da BCX? Foi? Carinha de gatinho sapeca Com... Com o que você gasta o dinheiro do... Que você ganha em torneios de comunidade e oficiais? É... Em que eu gasto? É... Eu comprei... Eu comprei o PC Comprei um... Era condicionado aqui Várias coisas aqui Mas... Mas que nem coisas para... Para minha casa Aham E o demais que eu tô guardando Para a MCX Hum... Interessante Comprou mouse e gamer, né rapaziada E investiu no computador aí no PC Necessário também Para conseguir continuar competindo, né cara Para fazer essas coisas É, eu consigo entender O jogo realmente mudou depois Começa por aí, né mano Começa por aí O monitorzinho O PC O mouse O teclado As paradas Tudo E aí vai juntando Tá certo Eu acho que é muito o que a maior parte dos jogadores tem feito na verdade Eu vou na sua direção A maior parte Não tem nenhum que a gente vê assim não, mano O cara foi para Las Vegas Sumiu por dois meses Tá ligado Voltou Pobre Vai compartilhar de novo Pô, seria irado Seria irado, seria irado, mano Eu adoraria uma história dessa, mano Aqui a gente tem que ir para Punta del Oeste, né mano Aqui a nossa realidade é mais Punta del Oeste Mas irado ainda, mano É, mano Quem sabe um dia Lopes prospectiva quando? Um dia Um dia Um dia, mano Não tem nem planos disso, tá? Só uma ideia jogada no ar Não sei nem se é a gente que vai fazer isso Mas acho que a gente já faz coisa demais, gente Vocês tinham que começar assim A pensar na comunidade encabeçando outros projetos também, mano Muita pressão na estação pro ralo, galera Sem tempo, irmão Mas quando sobra, quando tem espaço, a gente vai encaixando coisa nova, né? Vocês sabem, a gente sempre faz isso É, a gente vai sempre tentando, hein? Quando volta o Macau TV, nunca, Senhor Slime Quer dizer, eu não vou dizer nunca, né, mano? Mas... É Não tem planos, não, mano A estação pro ralo ali é isso O Flano tá perguntando pra quem Qual o Legend mais difícil de jogar, na sua opinião? Qual o Legend mais difícil de jogar na minha opinião? Ah... Eu acho que... Eu acho que... Agora, neste momento, eu acho que deve ser... É... Magiado, eu acho Difícil Porque as 6 não são muito boas O Martelho é bom, mas tem que saber jogar ele É o mesmo que nada da isso, mano Hum... Também Acho que o Great Sword, sem botar uma Legend mais difícil Tem que ser algum Legend de Great Sword É, porque arma não é fácil não, gente A arma é bem complicada mesmo Exatamente Não tem jeito Isso parece assim meio... Inevitável Faz parte da realidade do que é A arma Exatamente E aproveitando que a gente tava um pouco naquele assunto do Lopes O Slime tá perguntando aqui Como você conheceu o Lopes? Todos os jogadores no geral, mas em foco no Lopes Ah, como dentro do jogo, né? Primeiro se conhece ele nas ranqueadas do Brujala Apareceu um cara aí chamado Lopes Serrador Sim gente, se você não sabia o nome do Lopes no começo era Lopes Serrador Sim, Lopes Serrador É isso galera, pra quem não sabia, choque-se Daí eu adiar nele, a gente falou e... foi assim Acho que foi com todo mundo assim, você conhece ele com as pessoas na ranqueada, nos postos ou não Entendi É No começo também a galera ficava muito nos mesmos discords, né? É Tinha aquelas coisas dos clãs, daí tinha os crew battle E todo mundo meio que se conhecia por isso É Então né, eu acho que os clãs nesse início ajudaram bastante a organizar as coisas Antigamente era bem... era bem diferente a organização do clã Mano, e o Jiren? De onde você conhece o Jiren? Eu vejo que vocês são móveis, né? Jiren é... é A gente fala muito... eu conheci ele pelo Nels Entendi É, aqui no Discord Acho que o Nels conheceu ele pelo Coliseu Você conhece, né? Coliseu Sim, sim, sim Tem um Discord de Coliseu, daí os caras falaram Eu conheci ele no Discord, era muito foda Pode crer Você conhece alguém dos jogadores argentinos ou da Argentina, tipo, pessoalmente também? Eu conheci um... Eu conheci um cara chamado Karim Mas não é muito conhecido Eu o vi nas minhas férias Mas depois disso eu ainda não conheci ninguém O Nels ia vir pra minha casa, mas eu peguei Covid nesse tempo Aí ele não conseguiu... não conseguiu vir pra aqui Ele tava na Buenos Aires, viu? Eu moro na Buenos Aires É... foi isso Entendi Se algum dia a gente vai se juntar, certeza, eu acho É, mano, vai... vai ter motivos também pra gente... E, mano, e... e mais que isso, né, mano? Um dia eu acho que a galera da América do Sul toda vai se juntar aí, mano, pra... Outros torneios Isso aí, mano, é certeza É uma questão de tempo, gente Vai acontecer A gente só tem que ser paciente Mais paciente Por mais que não seja legal Mais paciente um pouquinho, rapaziada Uma hora acontece Mano, o Nels falou de ir pra minha casa, mano O Nels é maluco, mano Ele fala essa parada aí, mano O Nels chegou pra mim E na casa dele Pode crer Vai rolar, vai rolar Algum dia a gente vai ir no Brasil O Nels ali respondendo Eu ia... eu ia ir, Macau, mas fiquei com preguiça Ô, Nels, porra, mano Que motivo, mano Melhor justificativa Que justificativa é essa, mano? Preguiça, irmão? Bom, pode crer, beleza Mas ainda não é o melhor momento Vai chegar o melhor momento pra gente... Exatamente, exatamente Pra ter essa viagem, pra essas coisas acontecerem Porque, por enquanto, também As pessoas estão com dificuldade de se mobilizar ainda Pela situação do Covid, então... A gente tá tendo uma fase difícil, normalmente Tem que dar o devido... Sim, sim, sim Atenção a isso Tomar mais cuidado novamente Voltar Reduzir quando sai Sai quando realmente necessário Sempre usei máscara, gente Atenção necessária Exatamente Tem que ser assim E seguindo aqui, a gente tem um MK perguntando pra você Como que você treina, Power? Ah, não Eu vou revelar o secreto pra vocês Eu... Eu... Muitas vezes, agora Tipo, o meu último treino Sendo... Chamaram o Sack Treinar 2 horas 2 horas de espera Sério O Sack O Sack Mano, o Sack... Você não sabe mais O cara é muito, muito bom Sério Tani, tô começando a pegar sempre o top 8 nos nossos turnêus agora Aham Aham Nas cursos É muito bom pra... Pra treinar É uma L sempre Pra treinar Não... Não B1 As 2v2 vocês são ranke Entendi 2v2... É... 2v2 foi mais sentido Rankeada mesmo Pegar uma hora boa de kill e é isso Eu acompanho... Quem mais acompanha o treinado de perto é o... É o DB e o Fiend Que eles são mais próximos da gente Tão jogando lá Enfim... A gente conhece mais tempo também E seguindo aqui... A gente tem o... Kogi perguntando Em algum momento jogando com o Lopes Você sentiu que poderiam perder pra alguém? Ou for certeza que iriam atropelar? Ah mano... A gente não pensa muito nisso A gente só vai... Não... Não pensa em... Ah... A gente vai perder A gente... Só vai... É... A gente sempre falava tipo... Dar o nosso melhor É... É isso Eu sinto que tinha momentos também que... Tinha mais contestação e teve momentos que pareceu que vocês eram inevitáveis Assim... É... Teve momentos e momentos Tinha momentos que parecia impossível ganhar de Power Ranger Lopes E teve momentos de... De... De disputa De disputa Aham Eu acho que gente... Pra quem tem dúvidas com relação a isso né... Como é que foi essa progressão A retrospectiva... Tanto 2020 quanto 2021 contam muito da história da evolução das duplas É... E daí galera... Eu não falo nem necessariamente pra você assistir a retrospectiva inteira Mas o resumo e esportes do ano... Tanto de 2020 quanto de 2021... Cara... Isso é rapidinho... É 5 minutinhos 5 minutinhos Não... É... Ah é? Que isso... Não fala tanto assim não... É 20... É 20 minutos o do... Coloca 1.5 lá mano... Que vira 5 minutos... Que isso... Não... Não faz isso não... Mas o resumo é porque a gente fala sobre todos os torneios... Tudo que rola... Mas ainda assim é um ótimo resumo que cara... Dá pra você ter uma noção boa... De quem que tava... Quem era o favorito de cada torneio... Quem tava comandando... Quais foram os upsets... Entendeu? Tudo isso... Os principais pontos estão comentados lá... É ótimo mano... Resumo e esportes mano... Tem 22 minutos Shogun... Faz sentido mano... Eu sabia que era mais que 20... O do... De 2022... Não... 2021 perdão... O de 2020 ele é menor... Menor um pouco... Faz tanto tempo assim mano... Faz uns 10 minutos... O Macau deve falar 15... Eu falo 5... Não é possível... Não Sancho... Cara... Você fala a mesma coisa aqui mano... Não inventa brother... Mano... Tô com um PTSD aqui mano... Nem lembro... Mas minha mente... Apagou... Mano... Você gravou... Cara... A gente passou... Horas gravando Sancho... Ah... Mas é porque eu sou ruim fazendo isso... Não... Não é só por isso não... Porque era muito material mano... Era muito material também cara... Pra gravar... Cê é louco... Vídeos mó grandes... É isso... Por isso... Tô ligado... Eu quero saber também mano... É Ranger... Com A... Ou com E... Nossa mano... Por favor... Por favor... Responde aí... Depende por que mano... Nem ele sabe... Mano... Depende do dia... Tá ligado... Agora é comer... Agora é comer... Caraca mano... Eu... Eu sempre fico na dúvida mano... Eu nunca sei se é A... Se é E... Aí tem lugar que tá A... Tem lugar que tá E... Aí nós investimos no jeito... Aí no Twitter do outro... Caraca mano... Eu não sei que eu boto mano... Eu acho que eu adotei com E... É... Calma aí... Calma aí... Que bom... A gente tá usando com E agora... Então foi ótimo... Que bom mano... Eu acho que eu adotei com E... Porque a gente tem que botar... A gente tem que ter uma... Um player data né... Que a gente cria de todo mundo... Uma data basezinha... Todas informações mano... E aí pô... Eu... Eu fiquei perdido mano... Eu ganhei... E seguindo aqui... É... O Zera perguntando... Quem é o argentino mais louco no offstage... Na sua opinião? É... É... Ou Ender... Ou Ender... Ender é Neus... Ender é Neus... É... O Neus cara... Acho que atualmente o Neus é o cara... Sinceramente... É... Neus para... Neus para torneios... E Ender para rankings... 3... 2... 1... Faz sentido... É que... Eu acho que diferente ainda do Ender... O Neus cara... Ele vai muito forte... Vai muito fundo... O Ender ele leva o jogo pra lá... Mas tipo... O Neus... Ele parece... Ele vai totalmente sem medo... Sabe? Ele tá nem... Ele não liga pra consequência... Ele liga só pra recompensa... Não... O Neus é... É assim mano... Uma aura de super confiança... No offstage... Assim... Bizarra mano... Mas... Vocês já jogaram contra Ender? Já... Ah não... O cara fica aqui... Ele é aquele show aqui... Mas ele fica só parado... Ele fica só aí... Sabe? Ah... O cara gala... Daí tipo... Ele vai... Ele dá um neutral air... Tenta um GP... Tenta fazer um gimpzinho... Mas cara... O Neus ele vai tipo... Parece que ele tá vindo um trator... É... O que eu acho diferente do Neus... O Neus ele te arrasta pra lá... O Neus ele te arrasta pra lá... Força você a jogar lá... Porque você perdeu tudo... Entendeu? E quando você vê... Você tá ali... E o Neus tá... Te bagaçando também no offstage... O Ender não mano... O Ender ele é mais assim... Mais irritante... Tá ligado? Vem pro abraço... É... Aquele wallhugger... Famoso... O Guga jogando também... É o Guga ali... Na verdade é o Guga que é tipo o Ender... A gente tá falando errado... Pode ser... Pode ser... Exatamente... É... Ele leva a palavra do Ender a frente... Exatamente... Exatamente... O Guga que jogou bastante com ele também... Não jogou mano... A galera não jogava com ele também... Eu acho que... Não sei... Eu tenho memórias... Podem ser ilusórias... E olha... Falando no cara aqui... O Neus tá perguntando... O que você acha das novas duplas? É... Então né... Tá bom... Tem futura... Tem futura... Então né... Tem bastante... Comentar alguns nomes aqui né... Pra... Pra tentar facilitar a nossa... A nossa compreensão assim... De... De novas duplas... Uma das novas duplas... Hyper e Kaina... Com certeza... Uma das novas duplas... Que a gente viu aí... De destaque recentemente... A gente viu também... Dexter e Junior Moraes... De novas duplas... Aí o Zuyuki... Uma das novas duplas... Muito poderosas... Também... É... A gente viu... Maxi Ranabi também... Tão vindo com tudo também... Que... Tão aí faz um tempo já treinando... Mas... Tão vindo com tudo... Cara... Parando a pensar... Tem muita gente né cara... Naglores... Vai dar trabalho isso cara... Naglores vai dar muito trabalho... Caraca... Naglores mano... Esse time eu boto feio... Tem um top 5... Caraca... Naglores... Também acho... Naglores é doido hein mano... Tava assistindo mais um... Neus e Balta... Nossa mano... Que isso cara... Também... Caramba... Interessante Neus e Balta... Eles vão estar jogando juntos mesmo? O Neus não tinha jogado com o Gabriel? No último torneio... Que pegou essa informação... Que pegou essa informação... De Neus e Balta... O próprio Neus... O próprio Deus que falou... Ah tá... Eu tava falando... Nossa... Lequeou... Vazaram mano... Vazarou mano... Vazar... Se o Neus falou mano... Tá bom... Tá bom... Se ele falou... Ele falou... Você viu o delay dele né Neus... O Macau foi confirmar ele... Ah... Então mano... Desculpa ai pelo delay gente... Eu posso ser meio lento as vezes... E o Ginger Cat quer saber aqui... Você tem alguma main weapon? Ah... Machado cara... Mas só porque é OP... Não porque... Pô... Entendi... Qual que você mais gosta? O canhão? O mais gosto... Ah... É... Canhão e... Blasters... É... Pode crer mano... Jogar de Aizei ai pô... Cadê mano? Porque não dá certo isso... Tá bom... Tá certo... Falando no Aizei aqui ó... Tô perguntando... Power... Você acha que o jogar de Aizei é certo ou é um problema mental? Caramba... Que isso mano... Aí já é pesado mano... Mano... É mano... Mano... Se você for jogar muito competitivo eu não recomendo mas... Se você for jogar o que... Tipo... Pra se divertir mano... Acho muito certo... Mas isso... Pode crer... Tá certo aí... Tem que usar Stance de Speed não Aizei né mano... Jogar quadro de Speed é triste... Que isso mano... Cadê Stance de Speed aí mano... Quadro de Speed é maluco mano... É... Jogar de Cannon também dá pra jogar mano... Dá pra jogar... Campeller... Muito obrigado pelo sangue mano... Tude Prime 4 meses de apoio... Estação... Tamo junto mano mano... Tamo junto mano... Bom dia... Bom dia... E o Florian tá perguntando aqui... Como você acha que o SEA... Está em comparação com outras regiões? Como... Acho que SEA está em comparação com outras regiões? Mano... Acho que tá muito bom... Só que... O que acontece aqui é que a gente não tem esse flujo de... Esse flujo de pessoas... São... Muito, muito boas... Sério... Eu não tenho... Acho que na... Na Europa e na Norte América tem... Tem... Tem pelo menos... Dois... Três acho... Caras muito bons... É que... Aqui tem... Acho que no máximo tem 4, 5... Né... É isso que acontece... Mas acho que a gente tem... Tem muito nível... Pra dar... Você acha que a gente tipo... Não tem número né? Não tem tanto número quanto eles né? É... Isso... Isso... Mas no nível eu acho que tamo muito bom... Você... Você tipo... Você atualmente é o maior nome que a gente tem pra comentar na nossa região... Você se vê tipo... A nível de conseguir... Vencer os maiores nomes? Do mundo... Pô... Você acha que você levaria uma partida do Sandstorm? Não... Na partida eu levaria 7... Perfeito... Pobreira... É exatamente isso que eu queria ouvir mano... Eu conto com você pra isso cara... Essa missão é sua... Essa missão é sua... De todo mundo também que estiver representando a gente... Mano... Mas eu confio demais... Vou falar pra vocês gente... Ô mano... Eu visto a camisa assim do SA... Que nem existe a camisa do SA né mano... Enfim... Mas eu visto a camisa do SA mano assim... Com tanto orgulho mano... Exatamente mano... Eu acho que mano... Pô velho... Eu acho que atualmente cara... Muita gente... Daria um pau no Sandstorm mano aqui... Oxi... Eu acredito gente... Acredito em vocês... Nada contra o Sandstorm... Um grande jogador né... Mas o cara nunca jogou contra o Batman do Wesley... O cara nunca jogou contra o Power Ranger... O cara nunca jogou contra o Lopes... Você talvez não vai jogar né... No fim das contas é uma triste história... É... Mas enfim mano... Enfim mano... Esses caras aí mano... Pode crer... Tem coisa que tem história pra acontecer ainda... Tem história pra acontecer... Tem história... Tem história... Mano... Eu acho assim... A gente tem... Eu acho que no sentido de... De causar muito no exterior mano... Eu acho que o Wesley e o Macho Man dele... Ia ser tipo uma... Um regaço geral... Um regaço geral... Porque a galera... Mano... A galera tá acostumada assim mano... A Macho Man... A galera pensa no Coslix mano... Beleza... Você é um grande jogador... Mano... Mas tem o Wesley... Sabe... E isso não é nada contra o Coslix... O Coslix é um grande jogador... Mas é muito diferente do Wesley mano... É... É muito diferente mano... A galera não sabe o que que é isso mano... E acho que ia surpreender demais... Porque a galera não conhece... Rockets Clans tão boa assim... Então... Já ia ser uma coisa... Sabe... Pô... Mas até mesmo... Sei lá mano... O Kaina... Pô... O Kaina podia dar um sustão nos caras... Sabe... Um jogador desse muito diferente mano... Eu acho que no fim das contas... O mais consistente assim... É o Power Ranger... Sabe... Jogar... Pô... Fazer o neutro vencer... Mano... Acho que a galera ia ficar tiltada... Jogando Power Ranger também... Não conseguir bater nele né mano... Assim... Uma vibe meio... Tardef da vida... Acho que... Acho que... Um Caspianzinho lá... É... Nossa esse Caspianzinho... Nossa mano... Eu queria ver mano... Esse Caspianzinho mano... Destruindo lá fora... Cara... Isso... Foi de brincas... Foi de brincas... Foi de brincas... Foi de brincas... O que mano... Esse Caspian é muito bom mano... Tava muito bom mano... Seu Caspian é muito bom Power... Que isso... Cara... Ainda mais agora... Meta de Catars aí mano... Ó... Catars buffada... Essa brincas aí... Pode virar uma coisa mais séria... Isso faz... Isso faz parecer a... A Gautas faz parecer fácil... Sei lá... É verdade... É verdade... Isso é muito bom de Gautas... Sim... É bizarro... Tem a Gautas muito boa... Ainda... Eles tiraram no... Outro combo... Os três kits... Mas... Ainda tá muito boa... Então... Pra mim... O problema nem foi isso... Foi o recovery cara... O que eles fizeram com o recovery... Que eu acho que foi... Mais penoso pra Gautas... Tá pior de matar na Gautas... É que... Aqui o da Gautas gente... O que a gente comenta... Esse patch aí de Nerf na Gautas... Tem um tempo já... Até quase do ano passado... Mas o que a gente comenta... Nesse patch é que tipo... Tinha várias coisas... Pra Nerfar na Gautas... Várias possibilidades... Eles fizeram todas ao mesmo tempo... Sabe? Então... Eu acho que foi um pouquinho... Over o Nerf da Gautas... Podia ter deixado o recovery... Com o kill potential de antes... Pode ser... Ainda é uma grande arma... Ainda é uma grande arma com certeza... Que é muito sobre o controle... E sobre o que ela faz na partida... E... Que te incomoda muito... E mano... É a arma perfeita por Ubu mano... Pô... Por Power Ranger cara... É... É ótimo mano... Porque o cara mano... É que você quer estar perto... Mas você quer observar... Você quer achar as entradas... E... Ela tem muita liberdade... Pra entrar e sair... Sabe? Cara... Não sei... É... É muito boa... É... Sim... Lembra... Aí o Kasper... É uma composição geral disso... Ou... Jogue mais de Kasper... Vai dar certo isso aí... Vai dar certo... Eu confio mano... Eu confio nesse cara... Esse aí foi... O pocket pick cara... Que muda muito... Porque... Ele muda até o spacing... Que você tem que ter de Catar... Sabe? Tipo... Mano... A neutral sig dele... A side sig... Muda muito... Como vocês se posicionam contra Catars... Sim... 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 É... Sim... É... Sim... É... 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 As... É... 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 Como o cara bosta... É muito, muito importante... Se você pegar como cara bosta, todo o tempo, você consegue pegar uma stock muito cedo. Então, eventualmente, ela pode voltar. Toda vez que você toma um hit no ar, você recupera um pulo. Então, cara, tem muita coisa aí, tipo, ao mesmo tempo, né, pra você administrar. E uma das grandes dificuldades do jogo é administrar essa quantidade tão grande de recursos, né. Porque entra no meio o Gravity Cancel, o Chase Doge. A quantidade de formas de você voltar e de você usar os recursos, a ordem de tudo, é tão grande que realmente é difícil. Se você conseguir observar isso, pegar padrão do seu oponente, é um dos pontos chaves do jogo. Isso aí, sem a maior sombra de dúvidas. Irado demais, mano. E, cara, o Power Ranger, mano, dá pra vocês... A forma como ele joga, mano, dá pra vocês verem, tipo, todo... Ele vai pegando da gameplay do oponente, um jogador que, porra... Dá pra você ver, tipo, ele observando e entendendo a partida a longo prazo, né. Inclusive com o Power Ranger, mano, que foi o grande nemesis do Kyna. Quando, pô, Kyna apareceu o jogador, mano, ali, imparável com toda... Todo o espírito juvenil dele, mano. O Power Ranger foi ali, cara. Foi a velha guarda falando ali, não, calma, menino. Calma, menino. Você ainda é muito novo. Porque a gente tem a mesma idade. É então, mano, então, cara. Quase a mesma idade, mas é porque, tipo, como você... Vem jogando, tipo, se destacando mais consistentemente a mais tempo, parece que é diferente, né. Mas, no fim das contas... Você tem quantos anos agora, Power? 17 ou 18? 18. 18 já, né. Ou Kyna que tem 17, pode crer, pode crer. Ô, Power, só como você descer um pouquinho o ângulo da câmera, mano, que você tá quase saindo da câmera aí, pô. É, ah... Quando o show cai. Aí tá bom? Assim tá bom, assim tá bom, tá bom. Perfeito, perfeito. E seguindo aqui, o GH tá perguntando, Power, você tem um monitor mágico? É, ó. Comprei um especial aí. Ah, é? Quantos... Quantos Hertz? Agora é de... 280. 280, cara. Caramba, 280... 280 Hertz, pode crer, pode crer. É, mano, você vê, mano. A galera fala de monitor mágico, todo mundo já sabe do que você trata, né, mano. O Brawlhalla que criou essa... Exatamente. A cultura aí do monitor mágico dos fighting games. Complicando um pouquinho a vida da galera, né, mano. Meio caro de... Bem caro de você bancar um monitor desse. É. É, essa é a tristeza. Mas vale a pena, vale a pena. Muito bom. Pode crer. Você sentiu muita diferença? Quando você trocou de 60 Hertz? É, assim, de 60 pra 144. E de 144 pra 270 também. Percebi. Ah, é? Caramba. Aham. Pode crer? Sim. Pode crer, cara. E o... Eliverdo perguntando aqui. Quais armas você acha que estão no meta agora? Tem uma arma que você acha que não tá no meta? Tá fora. Tira no Blasters. Ah, então tira no Blasters, vai. Ah, não. Canon... É, Canon é uma coisa complicada. Pode fazer... Você pode fazer funcionar o canal em... Em 2v2, mas senão o V1 é muito... Muito ruim, eu acho. Aham. Um V1 é mais difícil, realmente. É, Sancho. Vai, cara. Vai ficar aí criticando minhas Blasters até quando, irmão. Eu falo. O Sancho fica só debochando. Ai, meu Deus. Ai, meu pena essa equipe. Porque ele só joga contra mim, né? E eu... Curiosamente jogo de Blasters. E daí, mano, ele fica nesse trash talk aí, mano. Pra cima das Blasters o tempo todo, mano. Sendo que, mano, quando a gente vai pegar ali o aval... Se não é muito... Se não é muito amoroso do... Se não é muito amoroso do... Se não é muito amoroso do Canon também não. Se não é muito amoroso do Canon também não. Então, mas eu tenho gente pra concordar comigo aqui sobre catarse, tá ligado? Cadê meu mano Wesley do meu lado, mano? A gente fala em couro. A gente fala em couro sobre catarse, Sancho. Pega... Mano, junta um cara aí, mano. Junta um pro player com você pra criticar Blasters, mano. Que eu te dou um pouquinho mais de propriedade na sua fala, ok? Pô, mas quando eu falei que a catarse não tava forte, cara... Nunca falei que a catarse não tava forte. Eu só falei... Ah, eu gostava da catarse quando ela tinha side light sem Variable Force. Eu gostava. Eu gostava, né? Pelo amor de Deus. Eu achava bacana. Eu nunca falei... Nossa, catarse tá fraca. Eu só falei... Era bacana. Caraca... Tempos sombrios quando o side light de catarse não tinha Variable Force, gente. Tempos sombrios, cara. Sombrios. É... Rio 19. Onde todo mundo jogou de catarse. Por uma época todo mundo jogou de catarse. É. Quem vê o close não vê o corre, Macaul. Que isso, Sancho. É, rapaziada. Galerinha, chega aqui na sala. A gente tem mais 15 minutinhos, cara. Só a chance de jogar contra o Power Ranger. Se você tem alguma pergunta pra deixar também no chat da Twitch, deixa lá. Nossos últimos minutos. Aproveita pra jogar um pouquinho. E depois sabe sei lá quando, entendeu? E depois você acompanha no YouTube, cara. Nossa, tem uma intimação aqui em Power Ranger. Power mencionando de amigos na Steam. Pra quem sabe um treino daqui pra frente. Emote de olho. Ô, louco, mano. O Phantom Fozzy. Raposa Verde. Quero ser feliz. O cara é teu fã, Power. É esse. É esse. Ó, jogador de Isaiah, né, mano? O cara vai curtir. E ó, o cara fez uma pergunta muito interessante aqui. Quais são os seus controles? E como sua movimentação consegue ser tão fluida? Se movimentando somente com uma mão? Então... Ah, é... Meus controles são... É um movimento com... W, C, D, Dodge com Shift, Pula com Espaço, É... Aí tá... Seu W é só em Mupp, então? É... Como assim? Seu W só mira pra cima. Aham. Não tem problema, né? Não tem problema, né? Não, 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 não. Eu tinha. Eu tinha. Eu tinha. Tipo, muito ano passado, quando eu não era muito bom, eu tinha. Entendi. Aí o Letit me falou pra mudar isso. Entendi. É... Ah, aquilo que você tava comentando dele te ajudar com as configurações do Brawlhalla foi tipo uma coisa tipo assim. Aham. Sim. Entendi. É... Light Attack com... Clique esquerdo. É... Attack Fork e Clique direito. E a Throw com... Arredomaz. Entendi. Doido de... E daí o... E a Dodge no Shift. É... É isso, isso. Cara, bem insano. Entendi sim. Mas... É verdade, né? Porque no mouse é ainda mais desafio, né? Porque a sua config, por exemplo. Eu penso, sei lá. Algum outro jogador que joga no sua config. Eu penso no... Que Vecina, mano. Vecina joga bem parecido com esse. Só que ele vai jogar no... Só que ele não vai jogar no mouse, né, mano. Vai usar, sei lá, JKL. Eu acho que o Shing Ray... O Shing Ray é mais. O Shing Ray é mais. O Shing Ray eu acho que seria mais isso, né? Realmente. É. É. Eu tô falando não. Eu só cheguei. Pode crer. Pode crer. Porque quando a gente pega a galera que joga WSD, mas no teclado. Tipo o Fiend, mano. O que ele vai fazer? Ele vai botar a... A Dodge. E o Troll na mão direita. Então... Ele balança um pouco mais. É, basicamente é só colocar o Troll, né? Porque o resto ele já... Ou você colocar só Dodge, né? Porque o Troll ele já tem na mão direita. Exatamente. Isso seria a Dodge. A config do Fiend é uma config que eu recomendo bastante. Pra quem gosta de andar na mão esquerda. O Fujiu tá perguntando aqui. Power, você faz sucesso com as meninas? Uh. Às vezes. Às vezes. Oh, Power. Às vezes. Você tem que fazer sucesso com as meninas, mano. Porque se com esse rosto aí tu não faz sucesso com as meninas, mano. Eu não tenho esperanças pra mim mesmo, tá ligado? Que isso, cara. O cara é um galã. É, mano. Eu só falo a realidade, mano. Eu só falo a realidade. Que isso. Ele é o meu último. Calma. Tá bom, tá bom. É. Ah, dá mais vezes errado que certo, tá ligado? É isso. Pode crescer. Sai muito Power. Tipo assim, coisa de festa, noite, coisa assim. É não muito, mas... Pelo menos uma vez por mês ou dois eu acho que sim. Entendi. Tá bom, tá bom. Também, né, gente? Tempos de pandemia a gente não tem que ficar recomendando vocês fazerem muito essas coisas, não. Tem que respeitar, né? Outros tempos. Tem que respeitar, pelo amor de Deus, gente. Exatamente. Momento sério que estamos vivendo novamente. É... Perguntaram quando você tende, respondendo a 18. E... Quando vai postar mais vídeos no canal? Pretende focar no YouTube? E aí, Power? É, pretendo, pretendo. Agora não porque... Tô focando bem no Winter, mas... Fiquei depois da Winter. Pode ser. Ou não, meio. Na verdade, não sei. Vou gravar quando eu tiver tempo. Entendi, entendi. Uma coisa a mais. Mas caso... Caso dê certo, vai colocar lá. É isso. Mas também não vai ser o foco. Deixa o canal dele aí, Sancho. Pra... Pra... Pra galera se inscrever também. Pra galera estiver acompanhando. Caso não saiba, Sancho. Se inscrever lá, mano. Se inscrever lá no canal do Power Ranger. Porque, cara... Eventualmente vai ter alguns vídeos também. Cara, tamo falando... Do monstro, né? Do monstro, né? O maior... Maior jogador sul-americano do momento. Vocês vão querer tá acompanhando o que é aquele poste por lá. Vão dar essa força. Que o... O canal dele é novo também. Então, ó. A Sancho está deixando o link pra vocês. Se você ainda não tá inscrito lá. Inscreva. Dá esse apoio. Nossa, que rid. É, o Khan Shane? É, rapaz. Rap da banana. Ele não tá jogando nem de guarda-banana, pô. 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 Olha, eu tô me perguntando aqui. Power, pra você, o Khanon é a pior arma do jogo? Ahn... Não. É Blasters. Eu acho que é Blasters. Blasters é ainda pior, na minha opinião. Aproveita esse momento, Macau. O Slime tá perguntando o que você acha sobre NFT? É, eu não tenho muito... Eu não sei muito sobre isso. Eu não sei o que opinar. Eu não tenho uma opinião sobre isso. Perfeito, Power. Melhor não opinar mesmo, mano. Que isso, mano. Que pergunta aleatória, mano. Tem várias perguntas aleatórias. Tem muita pergunta, muito aleatória. Power, me dá uma ideia de vídeo pro YouTube. Um desafio. Pode ser o mais difícil. Que isso, gente. O Paulinho virou um conselheiro aqui agora, mano. Beleza. Tenta ganar mais rankings jogando o Sunar, mano. Uou, pronto, mano. Tá aí. Oh, ainda dá pra fazer um clickbait aí facinho com um vídeo desse, irmão. Facinho. Oh, se você tiver que fazer também uma mais difícil de todas, vai numa ranked e consegue matar o cara três vezes com o trol pra cima, mano. E fala... Consegui no Artemis nível 3 em um negócio. Daí você fala assim, brincadeira, galera. Tua caminho ainda é nível 3. Agora é só nível 2. Calma, coisa assim. O Sanjo mandou a real agora, mano. Tá nó. Esse passe de batalha aí tá complicado, galera. Tá complicado. Ou você fala assim, pegando pó de uma partida. Daí você fala assim, oh, só mais 99 agora, galera. Espera aí que eu vou dançar no segundo vídeo da ranked amanhã. Só toma uma vitória de ranked por dia, velho. Uma sequência aí de 100 vídeos. Tem nem que pensar, né? Caraca, mano. Tem 100 vídeos, vai ser boas. Já tem conteúdo montado aí, mano. Pra um terço quase do ano. Um pouquinho menos. E giro, Power Ranger? Me fala sobre o giro, mano. O que que você acha do giro? Tenho perguntando a opinião da galera sobre o giro, mano. Eu... Mano. Acho que se você ignorar a defensa, é... Um boneco muito bom. Tá pra gostar dele. É muito, 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 muito bom. Com a Six. Exatamente. As Six depois que foram buffadas, né, cara? São muito fortes. Aham. É. Muito. Mano, a Six da Sword matam muito cedo. Mata muito cedo. Mata muito cedo. Mata muito cedo. Mano, mata muito, muito cedo. É... Dá um SIG também, mata muito cedo. As Usain não são muito boas. Mas... Eu acho um... Muito bom boneco. Eu jogaria ele. Me tornei aí um... Sabraldini. Oh, eu lembro que você já trouxe em... 2v2 com o Lopes. Ah... O Brawl Talha você já trouxe, que eu lembro. Tem até uma thumbnail. O Lopes trouxe ele no 1v1. É, o Lopes trouxe o... O... Oh, galera. Acho que é o meu Talha, sim. Perguntando... Eu pergunto isso pros jogadores, cara. Pra vocês comentarem também, gente. Porque, mano... Tem muitos personagens que a galera ainda... Ainda vem atrás de muitos tabus, sabe? Tipo... Você pega aí, mano. Ember. Giro. Tete. Mano, a galera bota muito tabu nesses personagens. Como se eles fossem, tipo, inferiores no jogo, mano. Sendo que já tiveram bons balanceamentos favoráveis pra eles. Ou... Ou talvez eles nunca tenham sido fracos em all, sabe? São ótimos personagens, gente. E a galera tem uma visão, assim, muito crítica. Então, cara... Giro... Pô... Com o buff nas sigas que ele teve ao longo do ano passado. Passado? Ficou muito forte, cara. Mano, o Ember tem o Magd aí pra provar. E outros ótimos jogadores de Catars aí também, mano. Tete, mano. Só você pegar a época do Fiend jogando de Tete, mano. Não tem como você dizer que esse personagem não é bom. Sério. Gente. Ou até o Amulama também pegando no top 8, sabe? Eu vim aqui com o Fiend realmente levou torneio pra caramba. Mas... O Amulama não... Na também. Tô fazendo um estrago. Só pra vocês não ficarem muito presos a isso, gente. Pelo jeito, por enquanto, só o Aize é que não tem jeito, galera. O Aize a gente vai ter que parar um pouco mais pra... Nossa. Não, não dá isso. Não dá. Não dá. Não dá pra alguém dizer que o Neco é... Ele é sinal pra The Sample. Eu não gosto de Kano combate ataque. Ser real com você, mano. Acho que Kano é uma arma que... Funciona bem com ataque alto. Isso aqui é mano, que ela bate rápido. Mas o que o Aize tem alto então, mano? Porque ele não tem Speed? Ele tem... O ataque dele não é dos mais baixos. Mas você vai ter que baixar também pra... Com 5, eu acho, de ataque com a incidência de Speed. Passado. Passado eu tivesse falado. Eu tivesse falado Kano. Agora que tá muito, eu não falo. Não é isso. Uhum. Entendi. Pode crer. Ô Power, vamo a saideira aqui, mano. Última partida pra gente terminar então, galerinha. Última chance aí. É isso. Tem muita coisa pra ler ainda aí, Sancho? Dá uma olhadinha. Tem mais 3 ali, mas... Dá pra fazer um bate-bola. As últimas 3. Eu vou fechar aqui. Mas a última que tá... Você pode querer desenvolver um pouco mais é... Powers, tem alguma dica pra usar no Training Mode? Sou novo no game, mas me divirto mais no Training por algum motivo misterioso. É bom. É bom. É bom. É bom isso que você se liberta aí. É importante ter isso. É... 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 Ou é... É... É bom isso. É bom assim. É... É... É o bridge. do cara, o que você faz com essa arma, sabe, o quanto você pode fazer, você vai conseguir mais dano dessa situação, isso é bem interessante, e até um merchan pra gente, tem vídeo, tem aulão sobre training mode, você foi lá no Estimação VODs aí, você pode... A gente comenta todas as configurações do training mode, tudo que ele tem de possibilidades que vocês podem usar pra treinar, e cara, as principais funções, como configura ele direitinho, tem aulão sobre isso, bem bacana, bem útil, realmente o training mode do Brawlhalla tá poderoso, caraca mano, teve GI, foi tru, bizarro, agora é um bate-bola, rapidão, pergunta quais pessoas você curte no NA e no EU, quem que você gosta no NA e no EU, Power? Eu, da norte-america, eu curto o Pierre, o 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 mas que chama... eu não lembro o nome mas... O Java? Não, não, não o... Ah vê, eu não lembro o nome mas tem um cara que é argentino mas tá na norte-america? Ah, é? Ah, é? Isso não sabia não. É, o cara é próprio também. Mano, o cara joga Diana, mas eu não lembro o nome agora. O cara só joga Diana. O jogador de Vianna que eu lembro dos tops é o Ventoro. Esse, esse, esse. Ah, ele é argentino? Esse, ele é argentino. Ele vem pra Buenos Aires também. Caramba, a gente não sabia não. Eu não fazia ideia. Caraca, eu não fazia ideia. Tô ligado, Ventoro, mas eu não fazia ideia, mano. Ele veio pra Buenos Aires, só que a gente jogou uma ranked no Brasil. Entendi, entendi. Irado. Caraca, irado. Ah, o cara joga bem. Ele joga bem mesmo. E do EU, uns dois nomes aí que você gosta. Ah, do EUROPA é... Godly, o Blaze, o Agno, o Fossil e o Raizen. Depois do Smash 9, eu não falei muito. Maneiro, maneiro. E você viu a galera vendendo NFT do Brawlhalla? Fotinha do Fiend, do Sandstorm. Eu vi, eu vi. Eu mostrei pra Fiend. O cara ria muito. Aí, achei engraçado. E a última pergunta aqui. O que você acha do molho barbecue, Power Ranger? Meu Deus do céu. Tem aí na Argentina molho barbecue? Com certeza tem, né mano? Acho que tem no mundo todo molho barbecue. Não sei o que é, não sei o que é. Mano, é um molho, mano. É um molho vermelho, escuro. Lembra um ketchup, mas não é diferente. Ah, mano. Manda uma foto aí, manda uma foto, manda uma foto. É um tipo de salsa. Acho que não conheço. Salsa barbecue, não conhece? Ah, acho que não, mano. Oh, mano. Não sei, não sei. Mano, não tá perdendo nada, cara. Não tá perdendo nada, mano. Não tá perdendo nada mesmo. Não tá perdendo nada, mano. Aí, eu mandei uma foto pra você. Pois assim, parece ketchup, mano. Ah, não sei, não sei. É mais escuro. É, exatamente, exatamente. Não tá perdendo nada, mano. É bem estranho. Também não gosto muito não, galera. Rapaziada. É, vamos chegando ao fim. Queria agradecer especialmente, Power Ranger, você aí pela sua presença, cara, por estar aí conosco, por estar participando dessa conversa, ter aceitado esse convite. Muito legal poder começar esse ano com você, mano. Porque, cara, daqui a pouco a gente tá um passo de começar a história do ano. Primeiro torneio vem aí, Winter Championship. E, mano, se tem alguém que a gente sabe que vai estar por trás de tudo isso, mano, é o Power Ranger, com certeza. Logo mais a gente vai estar já, mano, escrevendo nos livros aí, cara, as histórias do que aconteceram ao longo desses torneios aí, e levando isso adiante pra mais uma grande retrospectiva em algum momento. Eventualmente, também, a gente vai estar lembrando todos esses momentos. Então, é muito bacana começar com o Power Ranger. Fico muito feliz que você esteja aqui conosco, Maninho. Nossa, obrigado a vocês por convidarem aí. Vocês são muito fodas. Ficiram crescer muita região. Sempre falo pra vocês isso. Sem vocês a gente, sei lá, não sei onde a gente estaria. Eu juro pra vocês. Acho que não tivesse crescido tanto. Também agradecer pra galera aí que assistiu. É muito fodas. Sempre tá na torcida. É isso. Valeu demais, Power. Cara, obrigado demais aí pelas palavras também. A gente tenta fazer o melhor pela região, assim, de modo geral, né? Há bastante tempo nisso, tentando organizar esses torneios, desde 2019 nessa corrida. E agora estamos finalmente chegando lá em cima, né? Torneios gigantes. É isso, galera. É pra treinar mesmo. E, gente, o Power Ranger, cara, que já foi um jogador como todos vocês aí, mano. Treinando, competindo, jogando ranqueada, platina. Então, gente, é só apenas pra vocês lembrarem, gente, que, cara, mesmo essas grandes lendas elas nascem jogando os eventos, participando. E, gente, pô, quanta gente não cresceu, né? Jogando os nossos torneios de comunidade e tanta coisa. Então, não deixa de participar, não. Se você gosta do Brawlhalla. Escalando, né? Escalando tudo. Totalmente, cara. Joga o jogo, participa dos torneios, e não só a organização, não, mano. Tem muito torneio da Coliseu rolando hoje em dia, cara. E isso é uma oportunidade pra você treinar. Então, fica de olho. Valeu demais, Power Ranger. Fica de olho na aba de comunidade do Brawlhalla. Pra gente fechar, bora fechar agora de raid, Sanchapa, que aí, mano, a gente encerra essa stream, assim, com cabe de ouro. Já mandou? Valeu demais. Valeu demais. Deixa eu pegar o link aqui, mano. Vamos de raid lá no Shinigami. Junta todo mundo, galera. Junta todo mundo pra gente passar uma energia positiva adiante dessa noite. Espero que vocês tenham curtido o Power Ranger aqui conosco, que vai estar no YouTube já já também, pra vocês reverem os principais momentos dessa conversa aqui bacana. E, galera, muito obrigado por ter vocês aqui conosco. Nos vemos muito em breve. Amanhã, às 6 horas, tamo aí de novo. Amanhã. Valeu, galera. Tchau, tchau. E aí